Capítulo 6 Cosa? Os sombrios olhos lânguidos de Luca denotavam surpresa e atordoamento. Eu odeio você, repetiu Shannon. Você sabia que estava desprotegido na primeira vez e nem se deu ao trabalho de me contar? Luca sentou na cama, um vinco arqueando as sobrancelhas rentes sobre a arcada do nariz. Sobre o que você está falando? Preservativos, esclareceu ela. Vê você comprou alguns essa noite na loja onde adquiriu as trufas. Eu vi você colocar um pacote no bolso da calça. Si, confirmou, sem enxergar o problema. Jogamos com o destino da última vez, admitiu. Não iria arriscar a mesma sorte desta vez. Por que você está me olhando? Porque estava se tornando pior a cada segundo. Como indício de um alarme estridente, Shannon deixou cair a caixa de trufas para começar a catar as calças dele, caídas no chão. Dedos trêmulos emergiram dentro de um bolso e afloraram com um pacote embrulhado em celofane. Ela nem precisou falar. Luca viu o pacote e entendeu. Idiota! Resfolegou, então teve o mais absoluto e professo descaramento de lhe oferecer um sorriso preguiçosamente acanhado. Nós nunca gostamos dessas coisas, não é cara mia? Atrapalhava demais quando estávamos sob a influência de forças muito mais coercitivas. Shannon lançou o pacote sobre Luca. Luca. Aquilo colidiu contra um ombro de bronze divinal e depois caiu com uma precisão irônica bem no colo. Eu nunca vou perdoar você, disse para Luca furiosamente. Como você pode correr riscos dessa natureza comigo, Luca? Como você pode? E esbravejou. Luca olhou fixamente para Shannon por um momento mais, em seguida, o seu próprio humor se alterou. Ambos aceitamos os riscos, cara, argumentou pesarososo. Nos atiramos um sobre o outro sem raciocinar muito a respeito de tudo, caso se lembre. Não foi um deslize unilateral. Eu não estava tentando dizer que era. Então, por que está tão zangada? Estalou, rolando para fora da cama para aterrissar de pé do outro lado. Shannon mal podia expelir qualquer palavra por cima do grumo de fúria incrédula que lhe estrangulava a garganta. Estou aqui correndo o perigo real de já ter ficado grávida, e você ainda pergunta por que estou zangada? Disse, sentindo-se asfixiada. Grávida? O que é isso? Inqueriu ele. Você toma pílula, declarou com suprema confiança, e esse tipo de piada não é engraçada. Pode apostar que não é engraçada, Shannon bufou esquentada. Por que eu não estou tomando pílula? Por que diabos você acha que estou tão furiosa? Madonna mia, resmungou Luca, estávamos falando de riscos diferentes. Quais riscos diferentes? Disparou nele, a tonita. Por que você não está tomando a pílula? Por que você comprou os preservativos se acreditava que eu estava tomando pílula? Luca não respondeu. Ao invés disso, agarrou a parte de trás do seu pescoço e se empurrou de costas sobre ela, deixando Shannon administrar os escassos segundos sufocantes a seguir para tirar as próprias conclusões. O que ela fez? Um engasgo abalado de desânimo. O que você não está dizendo aqui, enfatizou muito lentamente, é que tem consentido em praticar sexo do com outras mulheres. E ainda assim não pensou em me proteger quanto à minha saúde? Não estou acreditando nessa conversa. Luca se voltou para Shannon enraivecido. Eu não consenti em praticar sexo arriscado e sou perfeitamente saudável. Oh, você é tão otimista a respeito disso. Sim, declarou ele. Se é isso mesmo, e você pensou obviamente que eu estava tomando a pílula, então por que se deu ao trabalho de comprar-os? A resposta chegou antes que Shannon pudesse terminar a pergunta. O semblante subitamente retezado que assomou o rosto de Luca foi como uma reação física de confirmação. Os preservativos foram comprados para a proteção dele. Luca pensou que ele estivesse se arriscando com ela. Shannon parou de tremer. Isso era incrível, ponderou, o quanto um banho gelado de verdade podia ser tranquilizante. Era a vilã nessa história, aquela que levava vários homens para a cama. E Luca era o homem que já a magoara muito além da conta. Saia do meu quarto, disse-lhe. Então se virou e andou até o banheiro, deixando a porta fechada atrás de si com o golpe violento de um dos pés assim que entrou. A porta mal conseguirá se enquadrar no batente quando foi escancarada de novo por mãos iradas. Eu não quis dizer o que pensou que eu quis dizer. Um Luca ainda despido proferiu, duramente. Sim, você quis. Arrancando um roupão de banho do gancho atrás da porta, Shannon se enrolou nele. Eu neguei a sua acusação, definiu enraivecido. O que não significa que estivesse atirando a culpa em você. Não, Shannon pensou amargamente. O seu silêncio fizera isso por ele. Mas estivemos separados por dois anos e ninguém, homem ou mulher, em pleno juízo, corre riscos desnecessários hoje em dia. Você correu, duas vezes. Expocou chamam. E assim cara, você também, revidou Luca. Não havia resposta para aquilo e em lugar disso pegou toalha e a atirou em Luca. Cubra-se, disse com desgosto, e tentou passar por ele. Porém Luca a deteve com uma das mãos no seu braço. Fique bem aqui onde está, comandou soternamente. Nós temos um problema e precisamos conversar. Eu acho que já fizemos isso o suficiente. Shannon tentou se livrar aos empurrões. Mas Luca não iria permitir. Há dois anos você me tirou o chão onde eu pisava, atirou nela, asperamente. Agora está fazendo a mesma coisa comigo outra vez. Onde você acha que eu estou pisando? Gritou ela. Você me dirigiu o pior insulto que um homem pode devotar a mulher dentro da qual acabará de afogar o próprio corpo. Eu peço desculpas. Não é o bastante, golpeou Shannon. Os dedos de Luca se crisparam. Então o que você quer que eu diga? Nada. Ela se sentia tão gelada como se tivesse gelo correndo nas veias. Eu só quero que você saia deste quarto. Mas não posso fazer isso. Você poderia estar carregando o meu filho. Oh, não diga isso. Shannon rodeou Luca, o cabelo esboaçante, a face lívida, lágrimas começando a embaçar os olhos. Eu não quero ter um filho seu. Se alguma coisa pôs uma tampa sobre aquela confusão desgraçada, então foi aquela declaração. Um soluço estrangulado escapou. Luca respondeu aquilo com um palavrão entre dentes. Depois soltou o braço dela e se afastou de Shannon, enrolando a toalha em torno do traseiro liso, bronzeado e rigiamente esculpido. Vendo a caixa de trufas jogada no chão, Luca estancou para pegar e colocá-la de volta sobre a mesinha, com uma pancada surda que denunciou os sentimentos que pelejavam dentro dele. A mão voltou para o seu pescoço, implacavelmente agarrada ao nódulo de tensão que ameaçava trincar os músculos daquela região. Uma parte dele procurava as palavras que representariam a feiura do que acabará de acontecer, mas outra parte, azangada, dizia para deixar para lá. Porque a verdade era verdade, mesmo se fosse uma verdade amarga de engolir. Luca havia pensado sobre si mesmo em relação àquela coisa do risco. Shannon tinha um histórico sexual o qual não podia se dar ao luxo de ignorar. Quantos nomes de namorados diferentes Queira não sublinhava nas conversas, naquela sua obstinada determinação de manter o nome de Shannon vivo na cabeça dele. Queira poderia realmente acreditar que saber que Shannon estava levando a vida adiante, enquanto a sua própria estagnara fazia com que se sentisse ótimo? Queira permitirá a si mesmo esquecer sobre Queira e o irmão Ângelo nesse afã de loucura. Soltou um suspiro, fechando os olhos em um retrato da bela porém levemente obsessiva cunhada, a qual costumava comparar com uma faísca de eletricidade viajando ao longo de um circuito infinito de fios, sustentados pela dedicação paciente e vigorosa de Ângelo. Aquela faísca fora apagada em companhia do seu sustentáculo, deixando para trás uma família despedaçada, uma menininha órfã e Shannon, que fora golpeada por essa tragédia sem contar que ele a abalava ainda mais. Jill, pensou Luca. Presumivelmente não devia ser assim. Maguar Shannon não fazia parte dos seus planos. O seu único objetivo, quando saíram naquela tarde, era fazer com que Shannon se lembrasse de como costumava ser tudo tão bom entre eles, e não o quanto desagradável poderia ser. Queria ela receptiva para o que poderiam conseguir se ambos o desejassem demasiado o bastante, antes que intentasse acertá-la em cheio com a grande proposta. Após o amor, enquanto compartilhassem uma trufa com cobertura de chocolate. O planejamento fora meticuloso. Havia até uma garrafa de champanhe e duas taças gelando no congelador, prontas para ajudá-los a celebrar, assim que ela tivesse dito sim ao seu discurso cuidadosamente ensaiado. Agora tudo o que lhe restava era um bloco de gelo, detido em algum lugar às suas costas odiando-o até as entranhas, o que o deixou pensando intensamente sobre que diabos deveria fazer agora, a fim de reverter a situação. Então Jill pensou de novo. Onde estava com a cabeça? Nada mudará por aqui, exceto o clima no qual a parte seguinte aconteceu, e o impulso principal da sua discussão. Abaixando a mão do pescoço, Lucas se virou para encarar Shannon. Ela ainda estava na porta do banheiro, parecendo tão receptiva a razão quanto um gato seria o rato que mantém preso entre os dentes. Seria ele mesmo um rato? Ao inferno, se fosse, pensou inflexível, e se aprumou em prontidão para o que estava prestes a dizer a seguir, queise-se comigo, anunciou, reduzindo o discurso. Então tudo isso deixará de ser um problema. Um frio bloco de pedra de silêncio pairou em seguida. Shannon continuava a fitá-lo através daqueles olhos de Safira e Luca recebeu uma sensação muito, muito erótica através do pescoço que o fez pensar sobre gatos e ratos, dentes. Então Shannon se moveu, e aquela sensação erótica se espraiou pelo corpo de Luca, empoçando no seu sexo. Bem, dizer aquilo deve ter magoado você, Shannon alongou as palavras, ironicamente. Não, negou Luca. Shannon sentiu a boca retrair-se um sorrisinho gelado em resposta. Será que Luca pensava que não havia notado o modo como ele se aprumara, antes de fazer aquela sugestão ultrajante? E ficava ainda mais ultrajante, depois das farpas que haviam acabado de trocar. Luca ainda a odiava e se ressentia sob todo aquele desejo palpitante, que ela podia ver retumbando naquele peito magnífico. Shannon tinha certeza disso agora. Como não poderia ter? Eu não vou ter um filho seu. Shannon declarou aquilo com firmeza, agarrando o dilema daquela proposta e o espremendo até perder a vida, antes que se tornasse um monstro aterrorizante na sua cabeça. E mesmo que eu fosse azarada o bastante para engravidar, eu só preciso me lembrar de queira para medir as minhas chances de carregar um bebê durante noves meses completos. Não diga isso. Luca franziu a testa. Você não é a sua irmã. Você? Então, se levarmos a hipótese de casamento em consideração a mais exígua possibilidade de eu estar grávida, é realmente estúpido. Ela o interrompeu. Entretanto, mesmo se eu estivesse grávida e conseguisse carregar o bebê até o fim, eu não me casaria com um homem que pensa não só que sou promíscua, mas irresponsável em relação a isso. Eu não penso que você é promíscua. Negou ele. E nós não vamos voltar a esse ponto. Não pode confiar que eu permaneça fiel, então. Eu posso confiar, insistiu ele. O queixo dela empinou, olhos azuis desafiando o suíno mentiroso a provar aquela proclamação. Com quem eu estava planejando me encontrar na noite em que você veio até o meu apartamento em Londres? Provocou ela. A ruga apagou as duas barras negras das sobrancelhas de Luca bem juntas. Como eu poderia saber? Você me ouviu fazer duas ligações telefônicas, ambas para homens, e maquinou algumas suposições bem rápidas de que ambos eram meus amantes. Isso me torna a matéria para esposa bastante rameira e indigna de confiança, você não acha? Acrescente aqueles dois amantes ao meu comportamento irresponsável em relação ao sexo, e qualquer um deles poderia ser o pai dessa criança fictícia. Luca dispensou aquela linha de argumentação, com o estalo impaciente dos longos dedos de uma das mãos. Uma daquelas ligações foi para uma mulher. Quem contou isso? Joshua Soames, replicou Luca. Ele ligou para cá outro dia para conversar com você, enquanto você estava no hospital. Eu fiz a pergunta. Ele me deu um relatório completo. Luca de fato sondou o seu sócio de negócios atrás de informações sobre Alex? E você chama isso de confiar em mim? Pare com isso, Rangel. Irritado. Você acha que sou algum idiota? Se você não está tomando pílula é porque não tem um relacionamento. E não recomece a falação sobre se meter com amantes, dispensou com outro estalo daquela mão. Assim que Shannon abriu a boca para responder. Isso é um assunto grave demais para tirarmos insultos um no outro. Se você estiver grávida, é porque eu a deixei assim, um caso no qual eu iria querer que contasse comigo. Se você tiver que passar pelo que queira passou, então quero estar ao seu lado, para apoiar você como o Ângelo apoiou queira. Por isso, estou aqui lhe oferecendo um compromisso sério. Luca começou a andar em direção a ela, cercando uma brecha que Shannon não queria fechada. Estou lhe oferecendo. Casamento. Agora, antes que o tempo de concepção possa se tornar um debate. Estou oferecendo isso sem nenhum preconceito do passado se metendo no caminho. E eu apreciaria que me desse uma resposta honesta e não preconceituosa, em lugar de sarcasmo afiado. Shannon aguentou firme, estudando a face e as mãos expressivas dele com fascínio, ao passo que ouvia as dinâmicas persuasivas do cérebro inteligente, conforme Luca formulava sua oferta destacando todos os pontos positivos do casamento, e ignorando os negativos como nenhum amor, nenhum respeito, nenhum compromisso emocional, nenhuma menção à reação horrorizada da família dele. Shannon sentiu como se fosse uma empresa da qual Luca tentava assumir o controle. Ele estava sendo muito frio e prático, e mesmo um pouco arrogante, apesar da arrogância ser mais uma característica atraente do seu talento para vendas. Seu motivo ulterior? No momento, ela não conseguia pensar em nenhum. Shannon estava a sais absorvida pelo poder sedutor que esse homem possuía quando se transformava no bom negociante. Shannon sempre gostou disso. Caia como uma boba completa, desde a primeira vez. Era só acionar o modo profissional de Luca, discutindo os rudimentos de administração de empresas, que Shannon o desperia com os olhos enquanto ele falasse. Ela ouviu operar esse tipo de mágica numa sala cheia de mulheres duronas, enquanto dava uma palestra numa convenção feminina de negócios. No instante em que terminou, não havia uma mulher sequer no recinto que não estivesse fantasiando sobre Luca. Shannon fora a feliz arda a ficar a sós com ele, entretanto ia alcançar a fantasia. Podia sentir o mesmo empuxo carismático agora, tentando arrastá-la na direção dele como um imã. A voz era sedutora, o bonito sotaque era sedutor, a maneira expressiva como usava as mãos fazia com que você as visualizasse deslizando sobre a sua pele. A boca séria que fingia não saber que isso acontecia era sedutora. Os olhos sérios que aguardavam, educadamente, que lhe oferecesse uma resposta. A estavam seduzindo a proferir a resposta que Luca queria ouvir. Ele era letal, reconheceu Shannon. Mas ela também encontrou a resposta para um motivo ulterior de Luca. Sexo. Podia ser hábil em preservar a máscara do rosto sob controle, porém não estava tendo a mesma sorte com o restante do corpo. Disseram bastante antes de deitar na cama, observando-a quando ela foi buscar a caixa de trufas. Eu não consigo olhar para você sem querer ficar dentro de você, confessar a ele. O que poderiam fazer um pelo outro ainda saltava em volta dos sentidos dele, com um desejo de fazer tudo de novo e de novo. Luca estava viciado na vadia que sempre tivera a perícia sensual instintiva para revirá-lo do avesso. Então por que não casar com ela? Era sua resposta muito máscula para um problema mesquinho. Se não acontecesse a traição de Shannon, Luca haveria comprometido a si mesmo de corpo e alma, e sem um único arrependimento pelo status de solteiro perdido. Ainda queria fazer aquilo porque, a despeito de tudo o que acontecerá, o sexo ainda era irracionalmente bom. E o irresistível toque adocicado da proposta outrajante dele era que pudesse ter tudo aquilo sem a velha baboseira emocional atrapalhando. Shannon chamava isso de pensar sobre o próprio umbigo, enxergar uma chance de ganhar o bolo e comê-lo ao mesmo tempo. Em algum instante durante a última hora, Shannon fora elevada ao seu ideal de mulher perfeita. Uma mulher. Em outras palavras, a qual seria absolutamente genial possuir como um acessório permanente na sua cama, mas que não esperaria ou tomaria nada além disso de Luca, uma vez que estivessem fora do leito. O bastardo nem se incomodou em mencionar a família querida, ou fato de que todos haviam acabado de passar pelos sete piores dias das suas vidas inteiras, e ainda que o pior dia estava por vir. Esta era uma janela de oportunidade e Luca não iria deixar que a chance passasse por ele. Shannon sentiu frio congelada pelo cálculo de Luca, a velocidade com a qual podia avaliar e decidir. Luca fizera isso com Shannon antes dois anos atrás neste mesmo apartamento, quando adentrou um cenário francamente suspeito. Avaliou e chegou a uma decisão na ofuscante velocidade da luz. Aquele foi o momento em que Shannon se transformará em uma vadia aos olhos dele, e nada que ela dissesse posteriormente pôde mudar aquela crença. Shannon estremeceu, sentiu tanto frio. Por dentro, por fora e se flagrou lutando uma batalha com a língua que desejava falar a verdade sem pensar. O que Luca faria se ela trouxesse tudo aquilo à tona novamente? Imaginou. Ele reagiria como fez na última vez, acusando-a de ousar aviltar a irmã com os próprios pecados? E o que queira teria feito? Então se lembrou. A irmã havia implorado a ela que não dissesse nada. Implorou a ela que compreendesse porque nunca poderia contar a verdade para Luca, nem mesmo pelo bem-estar de Shannon. Ele vai contar a Ângelo. Como não? Se fosse ao contrário, eu teria que contar a você ou não poderia viver comigo mesma. Aquelas palavras agora estavam incendiando seu coração para sempre. Porque a despeito de tudo que queira havia dito, ela tinha contado a Luca, havia tentado salvar a si mesma à custa do casamento de queira com Ângelo. Mas Luca se recusou a acreditar. Queira era a mulher perfeita na visão perfeita de todo mundo, em contrapartida, Shannon deveria ser a pecadora. A opinião de Luca não estaria prestes a mudar só porque descobriu que não podia manter as mãos afastadas dela. Ele ainda iria se ressentir da presença dela na sua vida, e nunca confiaria nela a sós com homem algum, e provavelmente, usaria o sexo como um meio bastante notável de punição exigente por traí-lo. Assim, ela deveria dizer. Acredita em mim sobre queira e eu posso considerar a sua proposta, ou dizer. A minha resposta é não, anunciou Shannon, depois virou e andou de volta para o banheiro, sentindo vontade de disparar para casa feito um raio dessa vez. Antes de afundar no assento do vaso sanitário para enterrar o rosto nas mãos trêmulas e, silenciosamente, chorar até os olhos esvaziarem. Porque sabia que, a despeito do sermão árduo e demorado, esteve apenas a uma ponta de língua de distância de manchar a imagem da pobre irmã aos olhos de Luca para sempre, insistindo que ele escutasse a verdade. Até possuía provas para sustentar sua história, embora não aqui, mas em Londres. Luca se detinha com o ruído daquele raio deslizando de volta para casa retinindo nos ouvidos. Estava furioso por ter se dedicado tanto por aquele frio e mesquinho não. Quem ela pensava que era, recusando a sua oferta francamente generosa? Shannon tinha sorte por estar recebendo uma. Pensava que ele queria se ligar a uma sereia inata, com olhos constantemente à procura do próximo homem, mas se estava grávida de um filho dele. Na sua mente, aquilo já era uma proclamação de fato, havia de ser, ou seus argumentos se esfacelariam em poeira aos seus pés. Se a bruxa acreditava que ele iria permitir que fosse embora carregando a criança consigo, então estava prestes a levar um baque muito grande. Girando nos saltos, Luca caminhou para fora do quarto de Shannon e desceu o corredor até o próprio aposento. Uma vez seguramente trancado, foi tomar uma ducha, enquanto planejava sua próxima linha de ataque. Houve um momento, assim que a raiva esfriou e começou a pensar como um homem racional outra vez, que Luca questionou que diabos estava tentando fazer a si mesmo, ao se envolver com Shannon novamente. Confiança? Luca jamais poderia confiar nela. Shannon estava certa quando fez entender isso. Realmente queria um futuro de dúvidas eternas, sobre com quem Shannon está quando não está com ele. Não, sabia muito bem que não. Claro que Luca não poderia confiar em Shannon. Assim como não poderia ousar confiar no próprio julgamento, no que se referia a ela, porque se qualquer um sugerisse que Shannon andava fazendo estripolias pelas costas dele. Dois anos atrás, Luca teria gargalhado na cara do indivíduo, antes de deixá-lo arriado em nocaute. Os velhos sentimentos sombrios retornaram com vingança. Empurrando a cabeça para trás sob o jato do chuveiro, enxagou o shampoo e viu imagens daquela tarde quando teve que voltar inesperadamente para casa, de modo a encontrar Shannon parada na entrada do quarto, tentando impedi-lo de enxergar a verdade. E que verdade? O que você está fazendo aqui de volta? Ela não poderia aparentar estar mais horrorizada por vê-lo. Eu poderia perguntar o mesmo. Você deveria estar em Londres até amanhã. Eu voltei mais cedo. Shannon tentou empurrar a porta do quarto, para fechá-la atrás de si. Assim como eu, ele respondeu ausente. Precisei de alguns papéis guardados no meu cofre. O instinto levou a contorná-la e empurrar a porta, abrindo-a novamente. Droga, resmungou ele quando o sabão ardeu no olho. Desligando o chuveiro, alcançou a toalha e tentou não deixar que a sua mente o conduzisse àquele quarto, à medida em que enxugava o olho ardente. O quarto estava uma bagunça. A roupa de cama arrancada e estirada pela metade no chão. Reconheceu-o cheio de colônia masculina. Não a sua colônia, não a sua cueca samba calção vermelha de seda, a qual ele calmamente recolheu do emaranhado de lençóis brancos. Luca jamais usará roupas de baixo de seda. Nunca vestiu vermelho. Preferia algodão preto, branco, cinza. Qualquer droga de cor, menos vermelho. A quem pertence isso? Luca viu-se girando a tempo de flagrar Shannon deslizando alguma coisa para dentro de uma gaveta da mesinha de cabeceira. Eu voltei para encontrar isso desse jeito. Eu não sei, ó, o que... A mão de Luca se estendeu para abrir a gaveta que Shannon fechou com força. A viu irigecer e depois começar a tremer, e então baixar os olhos quando ele retirou o pacote de preservativos. Preservativos, malditos preservativos, pensou perversamente. O malogro da sua maldita vida. Uma estava faltando. Não que fosse relevante que uma estivesse faltando. O fato de que estivessem lá afinal era o bastante para converter o seu sangue em bilhes. Eles não usavam preservativos. E aquela fragrância, aquela maldita fragrância masculina forte que impregnou as suas narinas enquanto permaneceu parado ali, tentando lidar com o que estava sendo forçado a encarar. Eu posso explicar. Shannon sou gutural e seca como alguém sofrendo por uma quantidade intolerável de ansiedade e estresse. Sem pronunciar uma palavra, Luca pôs o pacote de volta na gaveta e a fechou, em seguida se virou para olhá-la. Antes que você avance para suas conclusões distorcidas. Não fui eu, Luca. Não fui eu. Então, quem foi? Desafiou ele. O rosto de Shannon estava lívido, os olhos como valas negras de absoluto tormento, lágrimas trilhando as faces e obstruindo a garganta. Queira. Sussurrou ela. Queira. De todas as desculpas mentirosas que podia ter inventado, Shannon tinha que escolher jogar a culpa na única pessoa que jamais trairia o seu homem. Jamais. A sua disposição de fazer aquilo com a própria irmã o fez perder a calma. O que se desenrolou em seguida foi um outro pesadelo, que passou a viver dentro dele para sempre, desde então. Um telefone começou a tocar em algum lugar, resgatando Luca das trevas daquele segundo de pesadelo, para descobrir que estava parado no banheiro, olhando fixo para os azulejos de cerâmica que recobriam o piso, para onde escoava a água do seu corpo, formando uma poça ao redor dos pés morenos. Luca ergueu a cabeça e avistou sua face no espelho. Não era ele. Era como olhar para um estranho. Um homem sem cor e sem calidez. Apenas Shannon poderia fazer isso com ele. E a pedirá em casamento novamente? Puxando um roupão de banho, obrigou-se a caminhar sobre pernas que pareciam insolitamente enrijecidas, como se houvesse acabado de correr uma maratona. Talvez o fizera correr uma maratona através da agonia, mentiras e decepção. Luca deixou a jaqueta na cadeira perto do elevador. O celular estava dentro de um dos bolsos, e a passos largos transpos o apartamento para pegá-lo. A chamada era de Marco, seu assistente. Enrugou a testa pelo tardar da hora e sentiu um estalo duro de irritação, porque esse Marco ainda se encontrava no escritório. Então provavelmente estava tendo muito trabalho ao tentar acompanhar o seu nível durante a sua ausência. Estava para terminar a ligação quando Shannon apareceu. Vestia aquele exigo pijama azul sob uma fina tira de algodão azul, que pendia aberta à sua frente. O rosto enfesado e brilhante, o cabelo enrolado no alto da cabeça, deixando o pescoço esguio exposto. Os olhos eram como hematomas escuras engastadas num fundo de porcelana branca, e a boca parecia miúda, apertada e rosa. A fome rosnou dentro dele, acompanhada de uma autocomiseração que envolvia a si mesma como uma faixa de aço em torno do peito dele. Voltou às costas para Shannon para escutar, num silêncio implacável, o que quer que Marco lhe perguntava. O pobre diabo soava embaraçado e enfraquecido. Luca conhecia ambos os sentimentos. Shannon ainda estava ali, Luca imaginou o que ela queria. Apenas me deixe por essa noite. Marco ordenou tranquilamente. Os negócios não vão descer pelo ralo se você for para casa dormir um pouco. Terminou a ligação e jogou o celular na jaqueta. Depois teve que flexionar os ombros antes de poder convencer a si mesma se virar e encarar Shannon outra vez. Sinto muito por me intrometer. Desculpou-se rigidamente. Mas nós deixamos minhas compras no carro e eu preciso pendurar a minha roupa. Luca suspirou diante daquele descuido estúpido e o pêndulo que balançava suas emoções sofreu ainda outra guinada violenta. Que espécie de egoísta ele era para acrescentar ainda algo mais ao estresse dela numa hora como essa. Interpretando mal a razão do suspiro de Luca, Shannon se encaminhou até ele com a mão esticada. Se você me entregar as chaves do carro, eu mesma posso ir até lá e recolher as bolsas. Deixá-la sozinha no estacionamento de subsolo, a essa hora da noite vestida desse jeito? Não enquanto eu ainda respirar, se bilou, fazendo Shannon franzir a testa confusa. Eu vou foi tudo o que ele disse, e se virou para pegar a carteira e as chaves do carro. Shannon esperava na porta do quarto dela, quando Luca voltou com as sacolas de compra. Obrigada. Shannon tomou as dele. Prego, ele replicou. Ela deu um passo para trás, e fechou a porta na sua cara. Um súbito impulso intumescente de escancarar a maldita porta e levar aquela desavença adiante quase o levou a fazer exatamente isso. Então o senso comum chegou e consigo, uma explosão de frustração, a qual o mantinha mirando um punho cerrado que não aterrissou muito bem no revestimento de carvalho. Depois, Luca voltou para o próprio aposento para inflamar em silêncio. Ao passo que Shannon se atirou na cama para chorar até os olhos esvaziarem novamente. Shannon o odiava, mas o amava. E esse era o seu problema mais complicado. Ela amava, amava, amava aquele bruto. O dia seguinte foi um dia que Shannon torceu para que nunca precisasse enfrentar de novo. A partir do momento em que doou à veste negra todo o peso do que estava prestes a encarar, derivou para fundo, fundo dentro dela mesma. Encontrou Luca no vestíbulo de entrada. Um olhar fugaz na direção dele, de pé em seu sombrio terno escuro, camisa branca e gravata preta. A face lisa intercalada sob a máscara verde pálido de compostura inquebrantável. E Shannon percebeu que Luca se sentia da mesma forma que ela. Luca estudou brevemente, antes de inquerir inexpressivamente se estaria pronta para partir. Fred os conduziu em uma limusine preta, que não fazia nenhuma tentativa de disfarçar o que representava. Até mesmo o dia decidiu envergar um semblante de nuvens acinzentadas, como se soubesse que aquele não era um dia para ser preenchido pela cálida luz solar. Eles não conversaram. Ambos mantiveram os rostos meio voltados para as janelas laterais do automóvel, preferindo permanecer imersos nos próprios pensamentos áridos. Os dois mal teriam se tocado. Se Luca não houvesse ajudado Shannon a sair do carro, chegaram à casa da mãe de Luca para descobrir que toda a vasta e dispersa família salvatória havia congregado. Todos eram contidos, graves, mas cordatos e solidários em relação a Shannon, o que foi gentil da parte deles. Considerando que tinham conhecimento da antiga relação entre ela e Luca, não que qualquer um, exceto os membros mais íntimos da família, soubesse o que aconteceu. Apenas que se separaram em amargas circunstâncias. Porém, ainda assim, Shannon apreciou a disposição deles de colocar tudo de lado por hoje, pelo menos, embora alguns não conseguissem evitar de lançar olhares curiosos para Shannon e Luca, que nunca se detinha a mais de um passo de distância do lado dela, apesar de não constatarem a presença um do outro. No instante em que pisaram fora da casa, tudo tomou uma aparência desértica onírica, que os conduziu agonizantemente quadro a quadro através das horas seguintes. A senhora salvatória estava consternada. A cada vez que ela vinha abaixo, toda aquela sombria reunião sentia os efeitos dilacerantes, e assistir enquanto ela se agarrava ao filho sobrevivente, como se temendo soltá-lo em caso de vir a perdê-lo também, foi de partir o coração. Renata e Sofia se agarraram aos maridos Tasil e Cano. Uma das irmãs era mais velha do que o irmão sobrevivente, a outra se intercalava entre Luca e Ângelo. Ambas eram formidavelmente belas, assim como todos os salvatórios, e aqueles dois homens foram escolhidos para complementar-lhes a aparência ilustre e o sobrenome importante. Shannon não se agarrou a ninguém, embora soubesse que Luca, de algum modo, conseguiu se manter a um braço do seu alcance todo o tempo, caso ela desmoronasse, mas não o fez. Apenas preservou a cabeça baixa e lamentou-se em silêncio sob o véu de renda negra. Ela quase fendeu ao meio, a primeira vista dos dois caixões adornados por flores. E uma outra vez mais tarde, quando pisou na igreja e ficou chocada por quantas pessoas se amontoavam lá dentro. Amigos e colegas, presumiu Shannon, a maioria dos quais eram estranhos para ela, mas não para Ângelo Iqueira. No seu coração, todas aquelas pessoas representavam a vida cercando o trágico casal, na medida em que empreendiam a jornada rumo ao repouso final. Shannon não verteu lágrimas durante os ofícios. Não fez outra coisa além de ir até onde era instruída a ir, sentar, levantar, ajoelhar, esperar, seguir. A máscara de cera da sua compostura sofreu a pior derrota durante a cerimônia de enterro. A senhora Salvatore quase entrou em colapso, e Luca teve de ampará-la com os dois braços. Sofia chorou, Renata chorou, aquele sítio adornado com flores inteiro parecia oscilar sob o peso opressor do sofrimento de cada um. Depois partiram em jornada até a casa de campo da família Salvatore, nas cercanias de Fiesole. Era um bonito lugar aprumado com os fabulosos adornos da riqueza, colecionados por séculos e rodeados pelos jardins mais sofisticados, amplos o suficiente para que alguém se perdesse neles. Era um local utilizado por todas as facções da família Salvatore para oferecer festas extravagantes. Hoje tornou-se um lugar amortalhado na tristeza, onde toda a confraria se reuniu para pagar seus respeitos à família. A senhora Salvatore foi levada para os seus aposentos privativos, pois assim poderia ter alguns minutos para se recompor. Luca, as duas irmãs e seus maridos assumiram o papel de anfitriões, logo que as muitas salas para recepção formal começaram a lotar de pessoas sombrias envergando luto, e de uma equipe de serviçais sobriamente vestidos que se misturou entre eles, carregando bandejas de prata forradas de linho branco que guardavam a chance de alívio. Shannon nunca se sentirá tão perdida e solitária ao vagar sem propósito de sala a sala, sorrindo educadamente para todos aqueles que lhe ofertaram a... Sua solidariedade e murmurando todas as frases certas em resposta, porém, sentia-se estranha por dentro, insolitamente deslocada como se não pertencesse àquele lugar, e sabia porque sentia-se daquela maneira. Ela havia acabado de enterrar a irmã, e mesmo assim, sentiu como se aquela grande onda carregada de pesar do Salvatore houvesse sequestrado o seu direito à lamentação. Pensar assim foi bobo, egoísta e injusto da parte dela, mas dizer aquilo a si mesma não demoveu a sensação. Todo mundo falava em italiano e Shannon não queria falar em inglês. Queria se lembrar da irmã no próprio idioma e gritar o mais alto possível, deixem-me ter minha irmã de volta. Alguém pegou no seu braço enquanto entrava e saía de uma sala para a outra, e Shannon foi empurrada para uma alcova sossegada encravada na lateral da escadaria magnífica. Luca avultou sobre ela como uma sombra tenebrosa. A fleuma britânica ainda está em voga, vejo eu, falou Luca, de um modo sarcasticamente arrastado. Capítulo 7 Se Luca ao menos soubesse o que se passava dentro da cabeça dela, pensou Shannon. Não vi você demonstrando sinais de deixar a compostura falhar, calculou ela, distante. Está quebrada por dentro, sangrando de fato. Luca a surpreendeu com aquela constatação mal-humorada. Tome, beba um pouco disso, falou e colocou um copo na sua mão. O que é isso? Shannon perguntou, receosamente. Conhaque. Isso deve ajudar a aquecê-la. Você parece correr o perigo de se transformar numa escultura de gelo. Shannon tomou um pouco do conhaque e aborreceu-se logo depois, porque aquilo lhe subira direto aos olhos. Não faça assim, ralhou Luca. Foi você quem começou isso, acusou ela, esticando os olhos bem arregalados para estancar as lágrimas, e ergueu alguns dedos para pressioná-los contra a boca trêmula. O suspiro de Luca acompanhou o toque gentil de um dedo longo, assim que afagou uma mecha solta de cabelo na face de Shannon. Foi o bastante para fazê-la querer lançar os braços ao redor do pescoço dele e soluçar até o coração esvaziar. Alguém despontou na periferia do campo de visão do casal. Era Renata. Ela deu uma espiada na intimidade daquele pequeno tete-a-tete e se retraiu. A irmã mais velha de Luca era uma das pessoas mais sofisticadas que qualquer um desejaria conhecer. Porém, Renata se esforçou muito para não olhar para Shannon sem demonstrar a sua recriminação. A mama desceu e está perguntando por você, Luca. Informou ao irmão enroquecida. Estarei lá em um minuto, disse ele, sem tirar os olhos de Shannon. A mama disse que. Um minuto, Renata, Luca foi incisivo. Houve uma pausa que fez formigar a fina penugem do corpo de Shannon e manteve seus olhos rigorosamente fixos no nó negro da gravata de Luca. Em seguida, Renata rodopiou para longe, deixando um silêncio desconfortável. Isso não foi muito cortês, repreendeu Shannon. Não me sinto inclinado a ser cortês. Cortou ele em revide. Na maior parte do tempo desse dia terrível, você parecia uma peça de porcelana, frágil e solitária, que alguém largou e esqueceu de recolher de novo. Eu quero recolher você e nunca mais largar. Era a vez de Shannon murmurar um não faça assim. Luca não tinha o direito de lhe dizer coisas como aquela. Especialmente depois da maneira como a usará na noite anterior. Nós precisamos conversar. A noite passada foi uma confusão, disse, concatenando diretamente com os pensamentos dela de novo. Não deveria haver terminado daquele jeito. Eu não quero discutir isso. Shannon deu a entender que iria seguir os passos de Renata. Luca bloqueou a saída com um ombro largo que efetivamente a deteve presa. Nós temos que conversar a respeito, insistiu. Existem coisas que eu deveria ter dito na noite passada que se perderam no meio da guerra. Mas elas estão a ponto de jorrar e acertar bem na cara de cada um de nós. Por isso, preciso que você me escute. Escutar o quê? Mais insultos? Não, ele negou entre dentes, rangendo de impaciência. Há coisas sobre o casamento, explicou. Você é contra se casar comigo pelo bem de nosso filho, mas... Não existe nenhum filho. Shannon inseriu. Luca. Era a voz mais calma de Sofia que interrompia dessa vez, soando muito cautelosa. Sinto muito perturbar você. Mas o senhor Lorenzo acabou de chegar. Ele quer que... Uma série de imprecações quase silenciosas deixaram os lábios de Luca, enquanto Shannon fechou os olhos e rogou a Deus para que Sofia não tivesse ouvido o que ela dissera. Já estou indo, ferrou ele com uma impaciência de arreganhar os dentes. Sofia não estava inclinada a demonstrar sua opinião como a irmã mais velha fizera, porque caminhou ao largo sem ao menos proferir outra palavra, deixando Shannon aprisionada na alcova por um homem que estava, literalmente, pulsando de frustração e com um incêndio nos olhos que a faziam pensar em... Pare com isso, pensou dolorosamente. Não faça isso comigo aqui. Shannon inspirou tensa. Vá até a sua mãe, ou ao senhor quem quer que seja. Ela disse, inflexível. Apenas escute. Instruiu ele porque eu não tenho tempo para isso. Mas sei que deve ser dito. Tomou um fôlego profundo, lutando impaciente contra alguma coisa a qual Shannon não podia nomear claramente. Embora pudesse deixá-la tremendo assim que Luca cativou seus olhos novamente e começou a alimentá-la com palavras num atrito rápido e aguçado. Quero que você pense em Rose. Quero que você coloque os seus próprios sentimentos de lado, e os meus sentimentos quanto a isso, e pense em Rose e no que é melhor para ela. Rose virá comigo. Eu pretendo. Não. Disparou contra ela forçosamente. As mãos de Luca se ergueram para agarrar os ombros de Shannon. A alteração súbita e raivosa do corpo quase derrubando no chão o copo de conhaque das mãos dela. Sabia que estava planejando algo parecido, exclamou ele, mas não pode ser assim. Por que não? Por que? Luca. Não havia como não reconhecer a dona dessa voz particular. Ela pertencia à Senhora Salvatore em pessoa. Shannon quase bambiou de alívio quando Luca soltou seus ombros com um suspiro de derrota, e se voltou para a mãe. Padre Michael precisa partir agora. Mas disse que quer dar uma palavra com você antes que ele. Oh, Shannon, a Senhora Salvatore se interrompeu para admitir. Eu não vi você parar daí. O que era uma inverdade espalhafatosa, porque se isso não era parte de uma conspiração para impedir o que quer que a família acreditava que faziam naquela alcova, então o seu nome não era Shannon. Em seguida, esmagou aquele fiapo de sarcasmo inoportuno quando percebeu a devastação escrita no rosto da mulher mais velha. A mãe de Luca tinha todo o direito de querer o filho remanescente inteirinho só para si, agora mesmo. Pensou culpada, e conseguiu se esgueirar por Luca para oferecer um sorriso à mãe dele. Luca me trouxe um drink e explicou Shannon. Tão atencioso da sua parte, Luca anuiu a Senhora Salvatore em aprovação. Parece que o truque funcionou, Shannon, e colocou alguma cor de volta nas suas faces. Você precisava disso, pobre querida, acrescentou num trinado rouco. O dia de hoje foi um sacrifício e tanto para todos. Sim, um sacrifício e tanto, Shannon endossou, ao passo que a força total daquilo lhe caiu de volta com estardalhaço sobre a cabeça. Para sua surpresa, a Senhora Salvatore se esticou para colocar os braços em volta dela, e afagou cada face com um beijo. Vou sentir tanta falta de queira, a confidenciou densamente, e disse isso em inglês. Por pouco não foi a ruína de Shannon. Teve que engolir as lágrimas e foi capaz apenas de aquecer com a cabeça e retribuir os dois beijos, porque sabia que não conseguiria falar. A mãe de Luca aparentou compreender aquilo porque carinhosamente lhe deu uma palmadinha antes de soltá-la, e depois voltou a atenção para o filho. Eu não compreendo porque você precisa falar com o padre Michael, mas não acho que deva deixá-lo esperando. Não, o filho concordou. Shannon aproveitou isso como a deixa para tornar a sua fuga oportuna. Com licença, murmurou, e estava prestes a escorrer tranquilamente para fora quando Luca a deteve com o toque dos longos dedos no seu braço. Tudo bem? Perguntou asperamente. Shannon manteve os olhos baixos, engoliu em seco e anuiu com a cabeça, mas Luca não parecia impressionado. Ela podia sentir a irritação dele, o desejo frustrado de concluir o que havia iniciado. Porém, Luca não podia e sabia que não podia. Pense no que lhe falei, disse afinal. Não se eu puder me conter, Shannon pensou aridamente, mas meniou a cabeça concordando já que a mãe dele escutava. Então, escorregou o braço para se livrar dos dedos e foi embora, consciente que os olhos dele a seguiam. Consciente que os olhos da mãe faziam o mesmo. A mãe parecia tão frágil que estava certo de que ela acabaria se quebrando logo, pensava Luca soturnamente. Espero que saiba o que está fazendo, disse a mãe de Luca. Ele mirou direto no rosto pálido e ansioso dessa mulher, a quem amava incondicionalmente, e desejou que pudesse amar Shannon daquele jeito de novo. Sei exatamente o que estou fazendo, garantiu a ela sobremente. Ainda assim, a mãe arfou procurando o fôlego de ar, é melhor não tomar decisões precipitadas, enquanto você estiver se sentindo tão vulnerável. O comentário divertiu Luca o suficiente para fazê-lo arquear uma sobrancelha zombeteira. Eu gostaria de saber sobre o que você estava falando. Você e Shannon, foi informado. Basta um par de olhos para perceber que vocês dois andam dormindo juntos. Mama! Admoistou Luca. Por qual outra razão você insistiria para que ela ficasse no seu apartamento? Não ligou a mínima para a censura. Por qual outra razão Shannon recusaria o convite para ficar comigo? As faíscas voam entre vocês como eletricidade. E foi preciso três, três, pessoas para resgatar você dessa alcova. Talvez isso ocorresse porque não queríamos ser resgatados para fora, sugeriu Luca com ironia. É um fato notório que a vida se agarra à vida em tempos de tragédia, persistiu obstinadamente. Eu posso entender isso. Até mesmo solidarizar com isso. Não consigo imaginar outra situação na qual os dois pudessem ser arremessados um de encontro ao outro de novo tão poderosamente. Mas você agora tem o padre Michael esperando para conversar, e o advogado de Ângelo aguardando sua vez. Estou preocupada com o que quer que você esteja planejando fazer. Havia muito que pudesse dizer em resposta, mas a atenção de Luca já se fixar em outro lugar. Durante todo o sermão bastante sensato da mãe, Luca seguirá a coroa reluzente da cabeça de Shannon com os olhos, enquanto a moça se movia entre cabeças mais escuras, agrupadas no outro extremo do corredor. Luca viu hesitar, ouvir, aceitar abraços de solidariedade, a viu fingir tomar um gole do conhaque que ainda segurava na mão. Shannon parecia bem, composta, suportando admiravelmente, mesmo assim uma sensação mesquinha cravou as garras nos instintos dele. Luca, por favor, me escute, sua mãe recomendava. Eu não quero vê-lo se magoando de novo. Os cílios dele deram um piparote relutante quando se forçou a afastar os olhos de Shannon para afitar o semblante apreensivo da mãe. Erguendo as mãos para cobrir os dedos da mãe que repousavam junto ao seu peito, arrastou-os até os lábios para beijá-los gentilmente, e então com firmeza abaixou-os até a altura das costelas dela. Eu amo você, afirmou gentilmente. Parte o meu coração que você se permita preocupar comigo. Mas nós vamos terminar isso mais tarde, amor e mil. Porque uma coisa mais urgente o arrastava aos puxões. E erguer o olhar de volta ao ponto onde avistara Shannon pela última vez, só a ideia de não vê-la transformou o puxão num rosnado que o levou a perambular nos arredores, passando pela figura alta e esbelta do padre Michael e da mais rotunda de Emílio Lorenzo. Sem sequer notá-las. Onde ela foi? Shannon abrirá a porta e se esgueirará silenciosamente para dentro da biblioteca do Salvatore, com suas belas paredes pálidas decoradas com painéis de madeira, e os leves móveis azuis e as estantes de livros pomposamente ornadas com cornijas, abarrotadas de edições de valor inestimável. Estava tudo quieto lá dentro, e tão livre das outras pessoas que seus ombros submergiram de alívio. Luca a obrigar a pensar quando não queria pensar. Agora Shannon tinha uma dor avultando por detrás dos olhos, a qual prometia evoluir para uma enxaqueca atordoante, caso não sequestrasse alguns segundos para si mesma. De início, Shannon cruzou o caminho até a janela para contemplar os jardins projetados de acordo com a clássica formalidade italiana, saturados dos botões amarelos e roxos das primeiras flores de primavera da estação. Houve um momento no qual foi tentada abrir uma das portas francesas e sair para o terraço para respirar um pouco de ar puro. Mas o encanecido do dia advertia Shannon que estava frio lá fora e, em vez disso, voltou a face novamente para a sala e foi atraída em direção à imensa lareira de mármore branco, na qual um cepo ardendo em fogo emitia dedos intermitentes de uma calidez convidativa. Estava prestes a se sentar numa das bergeres que ladeavam o fogo, quando viu uma fileira de porta-retratos de prata no alto do consolo da lareira. O coração emitiu um pequeno fremido pungente, assim que ela apoiou o copo sobre a mesinha, e em seguida se pôs a estudar as fotografias. Estavam todos lá na sua elegância matrimonial e postados sob a mesma arcada de pedra, na mesma igreja que visitaram hoje. Renata contaziu, Sofia com Carlo, até a senhora Salvatore posando ao lado do vistoso marido, o qual Shannon não fora afortunada o bastante para conhecer. Embora sentisse que caso passasse por ela na rua, saberia de quem se tratava já que Lucas se parecia demais com ele. E afinal havia uma foto de Ângelo Iqueira. Estendendo os frágeis dedos Shannon gentilmente os fez flutuar sobre os rostos dessas duas pessoas felizes, as quais jamais veria sorrir desse jeito novamente. Veio assim, se libertando num soluço angustiado, acompanhado por outro e mais outro, que a fizeram abaixar-se e ajoelhada abraçada a si mesma, na medida em que balançava para frente e para trás, desagou tudo que havia solidamente controlado. A porta se abriu bruscamente e um ajuntamento de pessoas veio se deter atordoado naquela brecha. Shannon não sabia, não tinha ideia que Luca causará um escândalo e tanto lá fora, porque não conseguia localizá-la. Não sabia que Luca a tinha encontrado, até que estivesse caído de joelhos diante dela, e proferindo alguma coisa densa e desequilibrada, assim que a aconchegou contra ele. Eu não consigo suportar isso, não consigo suportar isso, Shannon podia se ouvir soluçando, ao passo que Luca baixou a cabeça morena sobre a sua, e ela pôde perceber os tremores abalarem-no. Alguém mais deixou escapar um soluço ao quebrado, e uma outra mão se chegou à base da sua espinha. Era a mão da mãe de Luca. A despeito das preocupações, a senhora Salvatore não era páreo para a intensidade do pesar como ouvido de Shannon. Lágrimas espessavam a voz dela, enquanto oferecia palavras de conforto. Ao pé da porta, vários outros lutavam para manter as lágrimas sob controle. Mas foi Luca quem a abraçou, a compostura de Luca que ela pôde sentir se desfazer em pedaços. Idiota! Resmungou ele, conforme Shannon enterrou o rosto na sua garganta e o banhou com a profunda agonia sufocada daquelas lágrimas. Eu tiro os olhos de você por dois breves segundos, e você desaparece desse jeito. Por que você é tão teimosa? Perguntou Luca instavelmente. Por que você insiste em acreditar que pode carregar toda essa aflição sem me pedir ajuda? Você sempre não desmorona em frangalhos, afinal, quando estivermos casados eu vou algemar você do meu lado, então não precisarei. Eu não vou me casar com você. Shannon soluçou dentro da garganta dele, enquanto um coro de engasgos chocados percorreram a sala. Ela não os ouviu. Luca os ignorou, os dedos se desalojando da garra que segurava os cabelos dela no alto. Por isso a massa densa e inflamada desenroscou na direção dos dedos à medida que comprimiam Shannon mais para perto. Sim, você vai ranger os dentes. É o seu destino, meu destino. O que você está dizendo? Gritou Renata. Nada que você não teria ouvido até o fim do dia de hoje e respondeu Luca, enquanto Shannon soluçou ainda mais intensamente, e Luca calculava a quanto tempo saíra, antes de se reunir a ela em toda essa agonia. Então você é um tolo. Sim, admitiu ele. Tazio, faça com que Fredo traga o carro até a porta se puder. Vou levar Shannon para casa. Ergueu-se bruscamente sobre as próprias pernas com Shannon ainda imprensada na sua frente. Consegue ficar de pé ou terei de carregar você? Perguntou a ela. Eu não vou me casar com você. Shannon encontrou forças na consternação de Renata para levantar a face lavada de lágrimas e incendiar as palavras sobre ele. Veja estas fotos, Luca. Veja, insistiu Shannon, indo em direção ao consolo da lareira. Todos estão felizes por se casarem uns com os outros. Nós somos felizes? Eles estão felizes por você ainda pensar em se casar comigo? Luca não olhou para os retratos sobre o consolo, ou para as versões reais daquelas pessoas, aglomeradas em torno da porta. Olhou para Shannon. Olhou para dentro de Shannon. Ângelo e Keira ficarão felizes por nós, afiançou Luca. A filha deles ficará feliz por nós quando a adotarmos para a nossa nova família. E você vai. O coração de Shannon saltou para a garganta. Não se atreva a dizer isso. Desafogou ela. Eu não estou. Já não está grávida da nossa preciosa criança? O engasgo seguinte da massa foi acompanhado por um silêncio compreensivo. A mão da senhora Salvatore ainda repousava nas costas de Shannon, mas agora foi removida aos solavancos. Como você pôde? Murmurou Shannon. Foi surpreendentemente fácil. Luca debochou dela com um olhar. Você agora vai transformar os desejos de Renata em realidade e me fazer de tolo novamente? Bem, e você é um... Shannon foi forçada a perguntar a si própria. Vislumbrou dentro da face retorcida, sutilmente arrependida desse homem que ela amara por tanto tempo que não podia se lembrar de quando começar a amá-lo. E pensou, não, eu não vou fazer isso de novo. As lágrimas esvaneceram. A compostura abalada escorregou calmamente de volta no lugar. Umedecendo os lábios trêmulos, Shannon se virou no cerco formado pelos braços de Luca e encarou esta família da qual, uma vez, sentiu-se uma parte bem-vinda. Mas agora, Luca e eu vamos nos casar. Anunciou com uma voz que se recusava a não estremecer. Sinto muito que vocês não apreciem isso, mas é o que nós dois que queremos. Por isso, planejamos fazê-lo na próxima semana, numa cerimônia tranquila em respeito à nossa recente perda sobre Pus Luca. Vocês são bem-vindos para assistir, mas esse não é um dever do qual espero que cumpram, caso vocês não sejam capazes de nos desejar os votos de felicidade. Ninguém falou, ninguém. Não houve um único boa sorte, Deus o amaldiçoe, ou mesmo um dispersivo vá para o inferno, seu par de tolos. Aquilo parecia um sufocante, sufocante cobertor de perfeito silêncio até que, bem, bravo, uma sutil voz masculina aplaudiu, e padre Michael destacou a si mesmo do pequeno grupo. Ele começou a andar na direção deles, um homem alto, esguio, com cabelo grisalho e a aparência de um Salvatore delineada no rosto liso. Hesitou para tocar os alvos dedos esguios e solidários na face chocada da senhora Salvatore, em seguida continuou, até se deter na frente deles afinal. Agora compreendo seu desejo de preparar essa cerimônia de casamento em tempestiva, Luca sorriu quando estendeu a mão para cumprimentar Luca. Isto devia ter acontecido há dois anos, é claro, mas na próxima semana está ótimo. Estou muito feliz por vocês dois. Haviam tantas mensagens ocultas no que padre Michael dissera, que aquilo causou uma onda de desconforto que se deslocou através do grupo. Shannon não podia suportar. Já tiveram bastante. Lágrimas frescas latejavam na sua garganta, e ela soube que corria o perigo de virar cacos novamente. Certamente, Shannon não precisava do vigário para atrair a atenção para ela. Porém, foi exatamente isso que ele fez. Bem-vinda à família Salvatore, Shannon. Ele sancionou, levando as mãos para descansar nos ombros dela. Tendo conhecido a sua irmã muito bem ao longo dos anos, eu sei o quanto queira rezou intensamente para que isso acontecesse. Ele se curvou para dar beijos nas faces de Shannon. Agora ela pode ficar em paz, Karamia murmurou, apenas no ouvido dela. Em nome de queira, tente ficar em paz consigo mesma. Foi assim que percebeu que padre Michael sabia de tudo. Queira deve ter confessado tudo ao vigário. Os ombros sacudiram à medida que as lágrimas ameaçavam jorrar adiante novamente. E se libertou dos braços de Luca para afundar dentro de uma das poltronas que pareciam ter asas com mágoas diferentes, emoções diferentes. Padre Michael recuou transpondo a sala, aconchegando a mãe de Luca sob os seus braços, e conduzindo o restante do rebanho subjugado diante dele pela porta. Leve essa pobre criança para casa, Luca. Eu vou ficar e lidar com os outros negócios pendentes por aqui. Por segundos demorados, foram as complacentes palavras finais ditas na biblioteca do Salvatore, até que a porta se fechasse. Não acredito que você fez isso. Shannon o enrompeu. Eu estou tendo uma dificuldade enorme para acreditar que você me apoiou, foi a réplica prolongada de Luca. Aqui, o copo de conhaque foi retomado da mesa e acomodado entre os dedos dela. Beba, ordenou. Beba, repetiu Shannon, e gastou uns poucos segundos brincando com a ideia de atirar o drink na cara dele. Então Luca perguntou inexoravelmente. O que padre Michael disse que quase deixou você despedaçada outra vez? E Shannon sorveu um gole do conhaque porque subitamente precisou daquilo. Nada, resmungou ela. O que era o outro negócio que ele mencionou quando saiu? Última vontade e testamentos respondeu. Emílio Lorenzo é advogado de Ângelo. Está aqui para ler o testamento conjunto de Ângelo e Queira. Porém, há uma cláusula específica que versa sobre o evento improvável de morrerem ao mesmo tempo. E essa parte que nos diz respeito. O que você quer dizer? Olhou para cima para ele com a pergunta. Luca estava postado com um braço repousando no topo do consolo da lareira, a expressão implacável enquanto contemplava as chamas saltitantes da lenha. Se você aceitar uma vaga tradução de memória, a cláusula diz que no advento da morte simultânea de ambas as partes, seus bens comuns serão depositados sob tutela para qualquer criança sobrevivente que pudessem vir a gerar. A tutela deve ser administrada por você e por mim. Luca olhou para Shannon, para assistir enquanto absorvia as notícias surpreendentes. Nós também ganhamos a custódia conjunta de qualquer criança que viessem a conceber acrescentou ele. Por isso, como pode? Ver, mesmo se quiser adotar Rose sozinha não poderá fazê-lo sem o meu consentimento, assim como eu não posso adotá-la sem o seu. E aquele era o dilema do negócio do casamento, Shannon concluiu. Esqueça todo o resto. Luca sabia sobre o testamento o tempo todo. Ele deve ter sentido o laço da armadilha apertar em torno do pescoço. No momento em que o leu porquê, sendo Luca quem era, não só não iria permitir que a filha do irmão fosse criada por qualquer um que não ele próprio, como não iria deixar Shannon deter o poder de decisão sobre a soma de um bom pedaço das ações do grupo Salvatore, sem que Luca detivesse o poder de decisão sobre ela. Ledo o engano, Shannon quase podia enxergar as engrenagens girando dentro da cabeça dele diante de tal perspectiva. Se Luca não se casasse com Shannon, então ela teria a liberdade de se casar com alguém mais, um homem, para ser exata. A quem poderia dar permissão para enfiar os dedos amadores nos negócios do Salvatore? Shannon gargalhou. Estava tudo tão claro de repente. Você planejou o nosso casamento desde o momento em que Queira morreu, não foi? Murmurou ela. Sim. Luca nem se deu ao trabalho de mentir. E aquela excursão às vias da memória ontem cuidadosamente preparada, culminando na grande cena da sedução, era o precedente de uma proposta de casamento. Eu pretendia explicar sobre o testamento primeiro. Luca declarou em sua própria defesa. Que pena todo aquele outro negócio dos preservativos embarreirar o seu caminho, disse ela. Nós brigamos como gatos selvagens, cara Mia, sempre fizemos assim, lembrou-lhe sutilmente. Nenhum de nós é inclinado a se entregar. Repousando a cabeça contra o ângulo da poltrona, Shannon olhou para Luca parado ali, com a luz do fogo brincando de fazer truques dinâmicos com a sua face suavemente bela, e imaginou porque não estava zangada com ele. Porque ela havia se rendido, concluiu. Luca clamou que nenhum deles se rendia numa luta, porém ela sabia que havia se rendido ao apoiá-lo nessa coisa toda de casamento. Por quê? Porque amava aquele demônio impiedoso. Porque havia uma oportunidade em jogo que jamais viria ao seu encontro novamente. Padre Michael estava certo quando disse que era hora de ficar em paz consigo mesma. Se estar em paz significava se permitir a amar Luca, sem que os velhos ressentimentos servissem de recheio, então poderia fazê-lo agora. O fato de Luca não poder permitir a mesma paz a si próprio não era culpa dele, mas culpa das circunstâncias, as quais até Shannon podia reconhecer. Foram bastante desastrosas naquela época. Mas ele a amara uma vez, e se aquele brilho nos seus olhos não estivessem denunciando que lutava arduamente para não amá-la de novo, então ela não conhecia de jeito nenhum. Luca era seu. Tudo o que fazia e dizia demonstrava que era seu. Até o último fiozinho de manipulação foi um ato de possessividade, na intenção de acobertar os sentimentos verdadeiros dele. Ou Luca não teria se aplicado àquela sedução a toda velocidade da noite passada, mas ele optou pela proposta de negócios de cabeça fria, a qual fora forçado a colocar em ação apenas quando a sedução falhou. Quando você sorri desse jeito, os pelos das minhas costas começam a pinicar. Luca murmurou sombreamente. Isso me faz lembrar de dentes muito afiados. A sua família não vai gostar nada disso, advertiu Shannon, ignorando aquele comentário. Assim que se recobrarem do choque, vão cair sobre você com cada objeção que puderem encontrar. Eu pareço ligar a mínima para isso? Luca arqueou uma sobrancelha. Eu não vou ouvir um monte de besteiras sobre o passado, declarou Shannon. Se você trouxer isso à tona, eu vou embora, levando Rose comigo e deixando você brigar por ela num tribunal. Que passado! Argueu ele, preenchendo-a com uma espécie de calor estonteante. Porque o homem postado ali não pensava sobre nada mais além do comprimento das pernas esguias de Shannon envoltas em seda, e no quanto poderiam apertá-lo justo quando ele precisasse disso. Shannon descruzou as pernas e as cruzou de novo demoradamente, sensualmente, e observou a luz do fogo crepitante refletir os salpicos dourados nos olhos dele. Sua bruxinha provocante. Luca sabia o que ela estava fazendo. Si, alongou ela despropositadamente. Luca se moveu como um relâmpago. O copo que Shannon o embalava entre os dedos desapareceu. Foi auxiliada a levantar por duas mãos que circundaram a sua cintura fina. O beijo dele devorava. Devorava. Fome, sede, castigo, desejo ou chame do nome que quiser? Luca colocou todos juntos num único beijo ardente. Vamos para casa, rosnou ele, libertando os lábios. A realidade veio para dar em Shannon um incômodo pontapé. Ir para casa, como Luca chamava, significava sair e encarar a recriminação da família dele. Eu, lamento, murmurou Shannon, recuando um passo para longe dele. Pelo quê? Inquiriu. Por cair aos pedaços quando estava determinada a não fazer isso, e por ser a causa daquela cena horrível ter acontecido em absoluto. O resultado daquilo sempre esteve para acontecer, respondeu. Então alcançou o queixo dela. Ergueu-o para que assim Shannon pudesse olhar nos seus olhos. Se você está esperando um filho meu, nos casamos, disse categoricamente. Se você não está esperando um filho meu, mas mesmo assim quer ser uma mãe para Rose, então case comigo. De qualquer jeito, nos casamos. Luca deu de ombros para declarar que garantiria tudo. Eu não estou esperando um filho seu. Ela enfatizou. Por que é tão contrária a isso? Já lhe disse. Shannon tentou livrar o queixo, mas Luca se recusou a soltar. Os longos dedos simplesmente se moviam para abarcar uma das faces. Eu não quero passar pelo que Queira passou tantas vezes. Por que você teme que possa vir a ter os mesmos problemas? Os seios estremeceram num pequeno suspiro. Minha mãe morreu no parto, contou a ele. Como eu posso não esperar que aconteça o mesmo comigo? Por que Queira não morreu dando à luz Rose? Ela morreu devido a um acidente grotesco. E todos aqueles desapontamentos desgraçados que ela sofreu ano após ano? Shannon balançou a cabeça, e ainda não conseguia desalojar os dedos e o polegar dele. Eu sei que deve soar como uma covardia muito grande, mas simplesmente não posso me colocar numa situação dessas. A sua mãe teve muitos abortos? Não, admitiu. Mas ela, então você está misturando duas tragédias diferentes juntas, e assustando a si mesma com as consequências, então pare com isso, disse ele serenamente. Nada disso vai acontecer com você. Se estiver grávida, então encontraremos o melhor atendimento médico. Se não estiver, e realmente continuar a sentir medo disso, então Rose será nossa filha única. Nosso presente especial deixado por Ângelo e Queira. Isso será o suficiente para você? A resposta de Luca era tão importante para ela. Idiota, repreendeu ele e a arrebatou ao seu encontro conforme abaixou a cabeça e a beijou novamente, mas de um modo diferente. Esse beijo parecia selar alguma coisa, embora o que exatamente Shannon não sabia ao certo. E a chibata da desaprovação nem de perto foi tão má quanto Shannon esperava que fosse, principalmente porque quase todos, exceto os parentes mais próximos, haviam partido enquanto os dois se escondiam na biblioteca, e quanto ao resto, bem, Shannon precisou supor que já soubessem o que havia no testamento de Ângelo e Queira, porque havia um ar de aceitação a respeito das suas maneiras, o qual era infinitamente melhor do que censura. A mãe de Luca colocou isso em palavras. Esta tem sido a pior semana que qualquer um de nós poderia ser obrigado a enfrentar. Coloca tudo o que já passou antes à sombra. Como o padre Michael nos mostrou, nossos pensamentos devem estar concentrados no bebê de Queira e Ângelo, e não posso pensar em duas pessoas que pudessem amar a criança mais do que vocês dois o farão. Por favor, Shannon, podemos fazer desse dia um novo começo para todos nós, ao contrário de um desfecho tão infeliz? Foi um ramo de oliveira que Shannon jamais esperara ver. As lágrimas poderiam inundar os seus olhos de novo. Acaso não houvesse reparado no semblante cínico de Renata? Por que padre Michael exerce tanta influência sobre a sua família? Shannon perguntou a Luca, enquanto Fred os levava embora. Você não sabia? Luca se virou para ela. Ele é meu tio, irmão do meu pai. Todo mundo na família o escuta, até eu, quando é preciso. Se casaram uma semana mais tarde. Padre Michael executou a cerimônia. Luca derrubou todas as barreiras e insistiu que Shannon usasse o vestido de casamento mais frívolo que pudesse achar. O fato das razões dele emanarem do rebuliço bobo que criou o entorno dos retratos com moldura de prata não passou despercebido por ela. A família estava lá para oferecer apoio. Shannon ficou realmente surpresa ao descobrir que Tazil, o marido de Renata, havia se oferecido para escoltá-la pela ala da igreja, e que Sofia queria ser sua madrinha, ao passo que Cano faria as honras para Luca. Espalhando aquilo ao redor, Shannon se divertiu futilmente quando parou na escada com Luca ao seu lado. Os flashes das câmeras espocaram. Foram captados para a posteridade, embora ela não tivesse nenhuma sensação de posse, ainda. Isso viria, entretanto, disse a si mesma com determinação. Isso tinha a ver com o bem-estar de Rose, se não com o seu próprio e ela não havia colocado todo o seu futuro nas mãos de Luca sem estar preparada para, no fim, lutar com unhas e dentes por aquela união. Ela contou isso a Ângelo Iqueira, secretamente, dentro de sua cabeça, ao pôr as flores de seu casamento no túmulo. Eles voaram para Londres depois do casamento, e Shannon possuía uma vida inteira para empacotar e transportar para Florença, incluindo uma profissão que ela não tinha a menor intenção de abandonar porque se tomara uma esposa e estava prestes a se tomar mãe. Conversou sobre isso várias vezes com Luca e concordaram que ela poderia trabalhar no apartamento e viajar a Londres quando os compromissos o fizessem necessário. Por isso, também concordaram em contratar uma enfermeira para ajudar a cuidar de Rose, e até encontraram a candidata ideal entre as enfermeiras do hospital, uma que havia cuidado do bebê desde o seu nascimento. Ela se tornará tão ligada a Rose que agarrou a chance de ir para casa com a menina, quando finalmente lhe fosse permitido deixar o hospital. Mas esse momento ainda se encontrava há poucas semanas adiante, porque Rose precisava permanecer no ambiente seguro do hospital até que atingisse o tempo de gestação apropriado, o que significava que Shannon possuía algumas semanas de folga para se acostumar ao novo regime de trabalho e se organizar antes que Rose e a enfermeira se unissem a eles. Joshua, seu parceiro de negócios, pensou que Shannon estivesse desistindo de tudo para se transformar em mártir da família Salvatore, da maneira como ele via. Mas então Joshua era um típico jovem de 24 anos, com a ambição transbordando como uma torrente pelas orelhas. Não conseguia pensar em nada pior do que se amarrar a qualquer outra coisa que não fosse o seu desejo de sucesso. Foi quando o Luca mostrou a ele que com a verve fluente de Shannon em italiano, e seus próprios contatos influentes, tê-la morando em Florença só poderia ser bom para os negócios. Depois disso Joshua quase fez a mudança para ela, de tão impaciente que estava para que Shannon retomasse a Florença. Porém em um nível pessoal, era o amigo mais íntimo que ela tivera em toda a sua vida, e temia que Shannon se magoasse terrivelmente outra vez, caso não se cuidasse. Shannon sabia que ele tinha razão, mas assim mesmo estava feliz, numa espécie esquisita e serena de disposição. Estava se permitindo amar Luca e ele não poderia ser mais acolhedor aos seus planos, nem se tentasse. Apesar de Shannon não acreditar que o amor de Luca fosse o principal motivo para quebrar todas as barreiras de modo a fazer o casamento funcionar. E ninguém podia fazê-la questionar a paixão que compartilharam, regularmente à noite, nas luxuosas imediações do apartamento dele em Londres. Ou aqueles outros interlúdios sensuais, orquestrados enquanto preparavam a mudança no apartamento dela, onde Luca supostamente estava para ajudar, embora tenha gasto a maior parte do seu tempo tentando arrancá-la de dentro das roupas. Não importava o quanto Shannon tentasse, não conseguia se livrar da sensação de que a bolha estava para estourar a qualquer segundo. Mesmo pensando dessa forma, não estava preparada para a velocidade com a qual a tal bolha estourou. Começou cinco dias após o casamento. Luca recebeu um telefonema do seu assistente pessoal, que fez com que tivesse de voar de volta à Florença imediatamente. Shannon não havia terminado de encaixotar suas coisas, o que significava que Luca teria que partir sem ela. Luca não gostou disso. Shannon não gostou disso. O casamento deles era muito recente, e frágil demais para arriscar em uma separação tão precoce. Antes de sair, Luca fez amor com Shannon, como se nunca mais fossem se encontrar de novo, e quando lhe deu um beijo de despedida, Shannon esteve tão próxima de mudar de ideia e ir com ele, que realmente se quedou chocada com o quão desesperada se sentiu. Os dias seguintes pareciam se estender diante dela como um deserto vazio. Preenchia o tempo visitando os clientes, tranquilizando suas preocupações acerca da sua mudança. Quando não estava com clientes, estava empacotando as coisas e escutando Alex, a vizinha, tagarelar invejosamente sobre a vida nova na qual estava prestes a embarcar com um dos homens mais sexy do mundo. O homem mais sexy do mundo ligava para ela toda noite, e o dia, se conseguisse achar tempo. Sentia falta dele. Sentia saudades de Rose e mal podia esperar para retornar. A mudança foi enviada de navio para Florença num cargueiro especial. De fato Shannon estava a ponto de marcar o próprio voo para lá. Quando a supermodelo que conheceu em Paris ligou para dizer que estaria em Londres em dois dias e que gostaria de marcar outra reunião. Era uma oportunidade boa demais. Assim ela decidiu ficar por mais alguns dias. Luca teve um surto de imprecações e quando se acalmou, informou que as coisas dela haviam chegado e que era melhor que Shannon as acompanhasse em breve, ou ele iria até lá buscá-la. Shannon apreciou o modo zangado e possessivo com o qual Luca dissera aquilo. Era tudo muito agradável, muito flutuante a um palmo acima do chão. Um bom lugar para se ficar. Manteve o sentimento agarrado junto a si quando saiu para cuidar dos negócios no dia seguinte. Então subitamente percebeu que não fizera nada quanto as medidas contraceptivas apropriadas, por isso marcou uma consulta com seu médico, a fim de surpreender Luca quando voltasse a Florença, com a notícia que ele não precisaria mais continuar usando os miseráveis preservativos que odiava tanto. O médico preenchia o receituário. Quando Shannon pensou em perguntar a ele caso seria seguro começar a tomar pílulas, uma vez que havia uma pequena chance de estar grávida. Bem, vamos descobrir, disse o doutor. Capítulo 8 Luca telefonou naquela noite enquanto Shannon se detinha no quarto, contemplando o pálido reflexo no espelho de corpo inteiro, o que era arduamente reconhecível como seu próprio rosto. O telefone estava a uma ponta de dedo do seu alcance, e Shannon o atendeu com um etéreo alô. Alô, você, Luca, ecoou languidamente. O que você está fazendo? Desabando, pensou ela. Nada, respondeu. Acabei de entrar. É você? Eu ainda estou no escritório. Eu tenho umas poucas coisas que preciso fazer antes de sair. Mas não fazer nada soa convidativo, murmurou então, soando enroquecido e sombrio e esplendorosamente íntimo. Talvez possamos não fazer este nada juntos. O interlúdio de sexo pelo telefone lhe parece atraente? Não exatamente agora, recusou. Estou, desmoronando. Pronta para entrar no chuveiro? Improvisou intempestivamente. Bem, se essa imagem não encoraja sexo ao telefone. Então estou numa situação pior do que imaginei. Ele riu. E você já se despiu? Caso já tenha feito isso, terá que esperar enquanto eu tento alcançá-la. Ele não. Observou os olhos piscarem de novo. Acabei de chegar. Você já me disse isso. Houve um instante de silêncio. Um indício de tensão subitamente vergastando a linha então. Você está bem, cara minha? Inqueriu ele. Ótima, disse Shannon. Pois não sou a nada ótima. E Luca não sou o mais rouco, notou ela, se obrigando a dar as costas ao espelho, de modo a tentar se concentrar. Desculpe. Prosseguiu. Eu tive um. Dia difícil. Fazendo o quê? É eu. Uma das mãos lhe cobriu a fronte, confusão e choque fazendo que pensar parecesse impossível. Eu S saí às compras, comprei coisas demais. Depois, não podia contar a ele, não dessa maneira, depois não conseguia me lembrar onde havia estacionado o M meu carro. Você vendeu o carro semana passada, lembrou ele sutilmente. E não havia nenhuma amabilidade naquele tom sutil. Começava a desconfiar e suspeitar de toda aquela conversa maluca. Componha-se. Implacavelmente ordenou a si mesma e carregou os pulmões com um pouco de ar, e conseguiu fazer com que soasse como uma risada, assim que expirou novamente. Eu sei. Isso não é estúpido? Comprei até cansar e depois fiquei procurando por um carro que nem mesmo tenho mais. Se esquivando das próprias mentiras, caminhou sobre as pernas vacilantes até a cama. Viu o que você faz comigo? Disse enquanto se acomodava. Estou perdendo a cabeça e isso é culpa sua, porque eu estava absolutamente bem antes de você voltar para a minha vida. Então eu faço você perder a cabeça. Tudo bem. Eu posso viver com isso, aceitou tranquilamente. Agora quer me contar o que realmente está errado? Estou com dor de cabeça, estremeceu honestamente. Ah, a clássica dor de cabeça, o suspiro de mofa dele sussurrou no ouvido de Shannon. Não é nenhuma surpresa que você não queira fazer sexo por telefone comigo. A distração funcionou, Lucas soava rouco outra vez. Shannon gostava da rouquidão. Aquilo espremia o seu coração muito apertado, mas ainda gostava assim mesmo. Estou com saudades de você? Ela acrescentou oportunamente. E sinto falta de Rose. Você a viu hoje? Passamos a tarde juntos e sentimos saudades de você também. Luca retribuiu, ainda ressabiado porque o instinto que possuía, no que se referia a Shannon, o alertava que ela ainda não havia contando a ele o que realmente a entristeceira. Rose mudou tanto em uma semana que você não vai reconhecê-la, juro isso a você. Ela tem os olhos da mãe e... Luca hesitou quando captou o ruído de um movimento. Prefere que eu ligue de volta mais tarde, depois que já tiver tomado seu banho e se sentindo. Não. Protestou. É eu gosto de ouvir a sua voz. Enquanto faz o quê? Quis saber, Luca. Posso ouvir você se remexendo. Estou me acomodando na cama, contou ela, rastejando até a cama e se enroscando com o travesseiro dele. Não prefere mesmo que eu desligue para que possa. Não. Replicou Shannon. Me fale mais sobre Rose e encorajou ela. E foi o que Luca fez, num italiano rouco e grave. Ao passo que Shannon ouviu com o fone apoiado entre o travesseiro e as suas orelhas e puxou outro travesseiro para perto dela, para abraçá-lo como se fosse Luca. Enquanto isso, Luca reclinou na cadeira atrás da escrivaninha no seu escritório, e se pôs a imaginar o que realmente a incomodava, porque alguma coisa certamente o fazia. Seria desgosto? Havia surpreendido Shannon no momento ruim, quando pensava a respeito da irmã. Diabos, por que não? Pensou. Ele mesmo não estava sentado ali pensando em Ângelo, inaterrível tarefa que o aguardava esta noite. Assim que se armasse de coragem o suficiente para entrar no escritório do irmão e começar a arrumá-lo, sentiu uma fisgada densa nas vísceras só de pensar nisso. Você ficou calada, falou enlouquecido, quando se deu conta que as respostas curtas dissimuladas dela haviam cessado. Você está dormindo? Quase. E a resposta sussurrada trilhou o ouvido de Luca, descendo pelo seu corpo como uma carícia diamante. Sentou impertigado, se esticando para alcançar o molho de chaves, que passará as parcas últimas horas jogado na escrivaninha, olhando para ele. Vou deixar você, então, murmurou, decidindo que já era tempo de concluir a proeza. Zero K, disse ela, porém não soava satisfeita com isso, o que o fez sorrir. Ligo de novo para você pela manhã. Cedo, ela pediu, e o sorriso de Luca se converteu em um deplorável arreganhar de dentes. Eu, tenho saudades de você, adicionou Shannon. E aqueles gares vaneceu, assim que o coração virou de ponta cabeça e se apertou dolorosamente, porque tenho saudades de você não era o suficiente. Ele queria ter ouvido um eu te amo Luca, no mesmo tom sério e macio com o qual Shannon costumava lhe dizer aquelas palavras. Também sinto saudades de você. As chaves beliscaram a palma da sua mão quando segurou os dedos com força em volta delas, porque sabia que também não poderia dizer a mesma coisa, mesmo se quisesse. A ligação chegou ao fim. Sentou olhando para o celular, ao passo que um sentimento desértico de insatisfação lhe atormentava os sentidos com a tentação de ligar de novo para ela e apenas dizer a droga das palavras para acabar com aquilo. Mas como faria isso? Como um homem admite que ainda ama a mesma mulher que o traiu há dois anos? Ele não foi a resposta fácil, e se ergueu abruptamente, desligando o telefone junto, só para deixar aquilo bem claro. Zangado, saturado e frustrado consigo mesmo, Luca transferiu a atenção para as chaves na sua outra mão, e para umas poucas imprecações ríspidas dirigidas a ele próprio, então contornou a escrivaninha e se encaminhou para a porta que conectava o escritório do irmão ao seu. Não ligou de volta. Depois de passar uma noite insônia e se revirando na cama, contando os minutos e as horas que faltavam para ouvir de novo a voz dele, Shannon não sabia se estava magoada ou zangada porque Luca não se deu ao trabalho de fazer a ligação prometida cedo pela manhã. Assim, tentou ligar para ele, só para descobrir que o celular estava desligado. Será que deixará a bateria descarregar? Presumiu ela, e se recusou a escutar aquela vozinha na sua cabeça, lembrando que Luca possuía várias baterias extras para dar cobertura em eventualidades como aquela, porque a ideia de uma bateria sem carga era uma razão mais aceitável para não ter telefonado, do que simplesmente ter esquecido de fazê-lo. Por volta do meio-dia, Shannon estava irritada porque Luca ainda não havia ligado, e quando tentou o número dele, recebia a mesma resposta automatizada, dizendo que o telefone com o qual tentava conectar não estava acessível, o que também a forçou a reconhecer que a teoria da bateria sem carga era estúpida. Então, onde ele estava? O que estava fazendo ao ponto de fazer com que desligasse o telefone? Um sobressalto de pânico a fez ligar para o hospital em Florença, no caso de Rose ter adoecido. Nervos chocalhando, coração disparando, Shannon ouviu a enfermeira reassegurar que o bebê passava bem, mas não. O Sr. Salvatore não esteve lá para visitar o bebê ainda naquele dia. Às duas horas participou da reunião com a supermodelo, determinada a se agarrar à sua personalidade profissional. Mesmo embora quisesse pular para cima e para baixo e gritar ou cair aos pedaços, como fazia em tempos de crise. Uma hora mais tarde, Shannon estava numa rua em algum lugar em MyFair, com um novo contrato garantido e pronta para encontrar Joshua no escritório deles, para levá-lo ao delírio com aquele contrato antes de partirem para a taberna local para celebrar, como de hábito. Porém, Shannon não o fez. Apenas estancou naquela rua fria de MyFair e ligou de novo para o número de Luca. Quando ainda não houve resposta, começou a descarcar cada número de Florença armazenado na memória do celular, no estorço de rastreá-lo. Luca não atendia no apartamento. Tentou o escritório dele, a mãe e até ambas as irmãs sem nenhum proveito. Ninguém parecia saber onde ele estava ou por que não estava acessível. Todos se achavam tão atordoados quanto Shannon. E ela precisava falar com Luca, precisava falar com ele. Shannon acendeu o alerta de pânico. Não sabia por que chegará a esse ponto naquele preciso momento, parada numa rua tumultuada. Mas antes que descobrisse, tomou urna decisão, e logo estava dentro de um táxi, se encaminhando diretamente para o aeroporto de Heathrow. Conseguiu um assento num voo para a pisa que partia naquela hora, e só então teve a noção de checar se trouxer o passaporte. E ficou aliviada ao encontrá-lo cuidadosamente guardado na bolsa, desde a última vez que o usará. O que você quer dizer, que está embarcando para Florença? Gritou Joshua para ela no telefone. Nós temos uma festa de despedida surpresa aguardando você por aqui. Eu sinto em mim muito. Desculpou-se. Diga a todos que sinto muito. Mas eu tenho que ir. Josh, é importante. Você quer dizer que ele é importante. Não consigo entrar em contato com Luca e eu estou... apavorada. Isso a fazia recordar da última vez em que Luca fizera aquilo com ela. O mesmo aperto denso de ansiedade apertava o coração em torno das entranhas, como se a procura de algum lugar para ocultar o que o silêncio significava. Isto é diferente, Shannon. Joshua atenuou a raiva quando escutou estremecer ansioso na voz dela. Você conseguiu resolver as velhas diferenças e se casou com ele. Mas não haviam resolvido nada. Meramente concordaram em colocar tudo numa prateleira com uma placa de pendente. Quando se falaram pela última vez? Ontem à noite. Ontem à noite? Joshua engasgou. Pelo amor de Deus, Shannon, quantas vezes você espera que um homem ocupado como Luca Salvatore ligue para a esposa para deixá-la feliz? Você está passando dos limites com isso, minha querida, afirmou rudimente. Respire fundo e se acalme. Depois me lembre de não prender a mim mesmo na armadilha do casamento, se isso é o tipo de estorvo pelo qual devo aguardar ansiosamente. Obrigada, disse ela. Não há de que, Joshua falou, arrastando as sílabas. Agora, você vai reverter ao plano original de voar para Florença amanhã e voltar aqui para tomar um porre com o seu confrade? Não, falou Shannon, sentindo a ansiedade entrar em erupção outra vez. Ainda tenho uma coisa para contar a ele que não pode esperar. Não me diga, deixe-me adivinhar. Joshua suspirou. Você vai voar milhares de quilômetros só para dizer a ele eu te amo, Luca. Um dia você vai conhecer a sua própria Waterloo, Joshua. E eu quero um assento bem na frente quando isso acontecer. Ela estalou com sarcasmo. Estou certo? Desafiou Joshua. Não, disse ela e espiou o relógio. A chamada para o voo estava prestes a sair. Vou dizer a Luca que estou grávida de um filho dele. Shannon cortou a conexão antes que Joshua pudesse explodir sua réplica àquele anúncio. Então apenas parou contemplando as ondas de pessoas fluindo pelo aeroporto. Fascinada pelo que sentia, agora que se deixará pronunciar aquelas palavras em voz alta. Medo misturado com uma sensação estonteante de excitação que ameaçava fazer as pernas falharem. Shannon chegou ao portão de embarque antes que acontecesse. E tomou seu assento no avião num deslumbramento inconsciente. Estava escuro quando aterrissou em Pisa. Dali teve que pegar o trem para Florença. Depois chamar um táxi para levá-la pelo resto do caminho. E durante todo o tempo e viagem, Luca ainda não tentará fazer contato pelo celular. Joshua podia pensar que bancava a boba esperando que ele ligasse, mas não. De fato, o bobo mal servia para traduzir o que sentia. Zangada, magoada, indignada, ofendida descreveria melhor o que efervecia dentro dela, enquanto subia o elevador para o apartamento de Luca. A primeira coisa que viu assim que saiu do elevador foram os engradados da mudança empilhados contra a parede. A tarefa desanimadora de ter que desempacotar tudo aquilo novamente a fez parar por uns parcos segundos, enquanto se permitiu um gemido calado. Em seguida, Shannon avançou à procura de Luca, sem acalentar muita esperança de encontrá-lo aqui, já que havia ligado para lá e só a secretária eletrônica atendia a todo momento. Por isso, abrir a porta da sala de estar e encontrar o que viu atingiu Shannon como um choque. Parecia que uma bomba havia caído na sala, papéis e documentos espalhados por toda parte. Entretanto, foi avistar Luca estirado numa poltrona que a manteve paralisada. Vestia a calça de um dos ternos escuros e uma camisa grená aberta aos arrancões na garganta. Os sapatos sumiram, o paletó, a gravata e apesar do cheiro forte de álcool lhe assaltar as narinas, ela viu um copo baixo, meio cheio com alguma coisa dourada, encaixado entre os dedos longos e uma garrafa de uísque posicionada na mesa de centro, apenas a um braço do alcance dele. Cada retrato conta uma história Shannon pensou inflexível. E essa aqui lhe contava que Luca dormia, perdido no estupor da bebedeira, suspeitava indignada. O copo movendo para cima e para baixo com o ritmo da respiração profunda sobre o peito, onde repousava. Ao passo que ela esteve se preocupando além dos limites por causa dele. Correndo para alcançar aviões e decepcionando os colegas de trabalho, Luca estava bem aqui, apreciando a própria festinha de bebedeira particular. Os olhos de Shannon assumiram um brilho assassino. Com um passo aguçado para frente, levantou a mão e bateu a porta com um estrondo bastante satisfatório. Luca sacudiu aos trancos como um homem baleado, abriu os olhos, e através de uma névoa de álcool, viu Shannon ali de pé. Por dez segundos exatos não pôde mover um único músculo, imaginando se havia evocado Shannon para o pesadelo mais profundo e mais sombrio que jamais tiver em toda a sua vida. Então é por isso que ninguém consegue falar com você. A voz dela açoitava os sentidos frágeis de Luca. Madonna Mia gemeu e rolou para uma posição sentada. O que você está fazendo aqui? Demandou abstraído. Perdi um dia inteiro? Experimente ligar o celular, depois você terá sua resposta, estalou Shannon. E eu acho que é mais importante que você explique. Que diabos você pensa que está fazendo aqui? Não grite, gemeu Luca, levando as mãos à cabeça. Não grite? Arremedou ela com a voz uma oitava acima. Acabei de voar através de metade da Europa, preocupada porque não conseguia falar com você. E encontro você alegremente abrigado aqui, rolando de bêbado. Por que eu não deveria gritar? Eu não esperava você. Tudo bem? Proferiu grosseiramente, conforme os decibéis da voz dela causavam danos à sua cabeça. E isso justifica tudo? Shannon não estava impressionada. Me casei com um bêbado enrustido, é isso? E o que são esses papéis espalhados pelo? Parou subitamente. Luca sentiu o sangue converter de uísque de puro malte para gelo. Abaixando a mão dos olhos, foi rápido o bastante para vê-la começar a se curvar para recolher uma folha de papel. Não, disse asperamente. Não, e pulou de pé. Porém, estava atrasado. Shannon já tinha o papel de carta nos dedos trêmulos. O coração começou a bombear irregularmente. Tentou tomar fôlego e descobriu que não conseguia. Conhecia estas folhas. A boca ficou seca, os olhos começando a arder e olhando ao seu redor, viu muitas páginas como aquelas espalhadas em volta. Então reparou que as outras não eram exatamente iguais, mas mesmo assim as reconheceu. O que você fez? Shannon começou a voar em torno da sala, recolhendo os papéis à medida que uma bola crescente de agonia avultava no seu peito. Por que você pegou isso? Estas eram as cartas de Keira para Shannon, as cartas particulares de Keira. E não apenas as cartas de Keira, as quais a condicionar em segurança dentro de um dos pacotes, mas as cartas que ela mesma escrevera para a irmã também estavam lá. Você andou bisbilhotando os meus papéis pessoais. Shannon não queria acreditar nisso. Você deve ter bisbilhotado os de Keira também. Shannon ergueu a cabeça para olhar para Luca, e ficou pálida quando viu a expressão no rosto dele. Como você pôde? Sussurrou ela. Mas eles proporcionaram uma leitura bastante reveladora, disse amargamente. Todas aquelas súplicas que você fez, antes do seu tom virar gelo. Você não devia ter lido essas cartas. Ela tremia tanto que mal podia expelir as palavras. Elas não eram suas para que você lesse. Você quer dizer a carta na qual Keira implora para que não me conte nada sobre o que ela fez? Por que eu teria que contar a Ângelo? Revidou. Ou aquela na qual lhe promete lealmente que jamais faria uma coisa tão travessa como aquela de novo. Oh, bom Deus! Shannon o engoliu com uma garganta que de repente parecia seca como areia. Ela tinha medo de perdê-lo. Meu inebriado irmão? Ângelo a teria perdoado se tivesse levado o amante para a droga da sua própria cama. Desta vez, quando Shannon se encolheu, Luca lhe voltou às costas. Shannon podia notar os músculos zangados flexionando ao largo dos ombros. Assim que Luca tomou outra dose da bebida. A cabeça zumbia, e Shannon tremia tanto que só conseguiu chegar até a cadeira mais próxima, antes que as pernas lhe faltassem. Patos chocos, Luca resmungou. Pode repetir de novo? Disse ela, ainda perdida numa névoa de choque. Ângelo e eu, esclareceu Luca. Um par de patos chocos para um par de bruxas letais. Deu uma gargalhada impiedosa. Tudo que se referia a ele era duro, desde o perfil moldado em ferro à postura raivosa firmemente trincada. Agora espere um minuto. Shannon soltou um protesto. Não use esse tom resível comigo, porque não me lembro de você ter me perdoado por meus assim chamados pecados. Luca, você devia ter me contado a verdade. Eu tentei lhe contar a verdade, mas você se recusou a acreditar em mim. Não naquele tempo. Agora. Atirou para ela aos berros. Desta vez. Por que deveria querer macular a memória de alguém tão bonito, cujo único erro era precisar ser amada demais por pessoas demais? Quer dizer que o homem que ela trouxe para nossa cama não foi o único? Sim, ele era o único. Shannon pulou de pé furiosamente. Keira adorava Ângelo. Você sabe que sim. Mas o casamento deles estava em apuros, acrescentou relutantemente e começou a marchar, enquanto contemplava as cartas ainda presas entre os dedos, porque não conseguia ficar imóvel, nem olhar para Luca enquanto conversava sobre isso. Ângelo estava cheio de fazer amor de acordo com calendários e ciclos menstruais, então ele parou de vir para casa todas as noites. Keira decidiu que ele não a amava mais por isso, quando um sujeito apareceu e fez ela se sentir atraente. Keira se deixou cair pelo charme da sua conversa fiada como uma boba. Como sabe disso tudo? Se Luca antes estava pálido, agora se tornará acinzentado. Nada do que você disse está em alguma dessas cartas. Aconteceu enquanto eu estava aqui, morando com você. Shannon se virou para ver que a face dele agora estava embaçada, e sentiu que estava prestes a se render às lágrimas. Você não notou que aqueles últimos seis meses foram os únicos em que a minha irmã não esteve grávida, em algum estágio? Indagou a balada. Ou que Ângelo estava trabalhando incrivelmente até altas horas todo dia. Estávamos em meio a algumas mudanças na companhia, dispensou, impacientemente. Você ainda conseguia voltar para mim toda noite. Está sugerindo que Ângelo voltava para outra pessoa? Gritou enfurecido. Eu não tenho a menor ideia. Gritou ela. O ponto importante aqui é que Keira acreditava que sim. E você, sabendo que ela se sentia desse modo, não se deu ao trabalho de trazer as preocupações dela para mim? O que os levou imediatamente de volta em um círculo completo, Shannon reparou saturada. Mas ainda mantinha o queixo aprumado, os olhos fúlgidos de lágrimas quando o provocou. Se Ângelo estivesse tendo um caso, e você soubesse, teria me contado? Luca olhou fixamente para Shannon por um instante, depois se virou para longe, sua resposta jazendo no silêncio espesso que retinha sobre os dois. A lealdade fraternal era o inferno quando abusava da sua própria vida, pensou Shannon dolorosamente. Eu vou ser honesta, deixou cair naquele silêncio. Eu fui egoísta. Estava loucamente, loucamente apaixonada e tão feliz que não queria pensar em mais ninguém, exceto em nós. Por isso disse a Keira para não bancar a boba, e mais ou menos, a deixei sem ninguém a quem recorrer. A voz dela refreou. Shannon lutou para recobrá-la. Por que você tinha que trazer tudo isso de volta? Engasgou. Keira não fez nada. Você pode acreditar nisso? Eu fui a Londres para empacotar a minha vida lá, então senti tanto a sua falta que voltei mais cedo. E Shannon gracejou, déjà vu. E com dificuldade, engoliu os próximos grumos de lágrimas que se agarraram na sua garganta dolorida. Você deveria estar em... Não conseguiu se lembrar. Milão, ele proveu. Shannon anuiu com a cabeça, comprimiu os lábios rentes no esforço de controlá-los, depois implacavelmente se forçou a prosseguir. Eu voltei para o seu apartamento para achar este homem estranho na nossa cama. E uma Keira sumariamente vestida, de pé, agarrada aos lençóis e soluçando para que ele levantasse e se vestisse, porque ela não poderia fazê-lo. A cena ainda podia fazer seus sentidos cambalearem de horror e choque. Depois me viram lá parada, e Keira correu e se trancou no banheiro, deixando que eu dissesse ao sujeito para sumir. Na hora que você chegou, eu já tinha arrancado toda a história dela e a mandado para casa, com a promessa de que não contaria aquilo a uma alma sequer, conquanto ela nunca mais fizesse nada tão estúpido novamente. Você não precisa continuar, disse ele prontamente. Não, concordou Shannon e começou a tremer tanto que precisou se segurar. Mas, agora você me diz, o que esperava que eu fizesse depois, Luca? Exigiu ela, porque ainda não tenho nenhuma resposta para isso. Mesmo assim, você devia ter me contado. Eu contei. Ela berrou. Você se recusou a acreditar em mim. Uma vez, Luca gingou para os lados, para escarnecer daquilo. Estava pálido e inflexível e durão e frio. Shannon tremeu de novo. Você mencionou o nome dela uma vez, antes que fosse prontamente retificado. Porque você quase arrancou a minha cabeça fora. Eu acho que vou fazer isso agora, ameaçou entre dentes e, de fato, deu alguns passos até ela, antes de se controlar com um sibilo de raiva que chocalhou com fúria. Isto não vai nos levar a nada, proferiu. Luca tinha razão, não ia mesmo. Shannon se sentiu enjoada e magoada e zangada e amarga. E Luca parecia o estranho frio e sombrio que entrará no seu apartamento há várias semanas. Para onde foi toda aquela terna calidez recente? Por que havia sempre de ser pelos problemas de outras pessoas que se dilaceravam aos pedaços desse jeito? Talvez porque nunca houvessem estado inteiros juntos, em primeiro lugar, respondeu a própria pergunta ingrata. Talvez fosse a maneira do destino dizer. Saiam um da vida do outro, pelo amor de Deus. Vocês não se pertencem. Indo direto ao ponto crucial, o que eles tinham que fosse digno de mantê-los unidos? Sexo sensacional, resmungou ela. Isso era tudo. Coisa? Você e eu não vamos a lugar algum, Shannon esclareceu tediosa. Nós temos um sexo sensacional e nada mais. Foi a vez de Luca se encolher. Existe muito mais nesse relacionamento do que o que se passa debaixo dos lençóis, insistiu ele. Existia mesmo? Shannon olhava para as cartas que tremiam nas suas mãos e pensou sobre aquela declaração. Você se casou comigo porque pensou que não tivesse outra opção, disse a ele. Fez isso pelo bem-estar de Rose e por causa do sexo sensacional. Porém, mais que tudo, Luca, acho que se casou comigo porque precisava ter certeza de que manteria algum controle sobre quem me controlaria e a minha posição acerca da pesada soma de ações com as quais Ângelo participava no Império Salvatore. Isso é uma baboseira, descartou Luca. É mesmo? Então, por que sentiu que tinha que bisbilhotar a minha correspondência pessoal? Instigou ela. Devia estar procurando algo importante para fazer uma coisa tão baixa. Esperava encontrar alguma coisa para usar contra mim no tribunal. Se esse casamento estúpido não der certo? Prova sobre o meu estilo de vida doentio, talvez, isso poderia mostrar que sou uma mãe inadequada para Rose, e totalmente inadequada para ser a cotutora da herança dela. Madre de Jill. Ele ofegou. Não acredito nisso. Você não poderia estar mais errada. Acusou Luca. Entretanto, Shannon não escutava. Subitamente espiou outra carta, que estava meio escondida debaixo de uma cadeira, e mergulhou para pegá-la. Era uma das cartas que escreveu para Keira. As lágrimas inundaram os seus olhos. Como você pôde? Engasgou-o ajoelhada no chão e tentando esquadrinhar as cartas segundo alguma espécie de ordem no seu colo, na medida em que os dedos tremiam e os olhos ardiam. Como você pôde ir até a casa dela e escrutinar os papéis pessoais de Keira como um? Eu não fui lá. Suspirou. Não foi o quê? Não fui à casa de Ângelo e Keira. Colocou aquilo em palavras mais completas. Não vou lá desde que. Não podia se obrigar a dizer aquilo. Ao invés disso, proferiu um palavrão pesado, e afundou de volta no sofá, soltou o copo sobre a mesa de centro, e em seguida se inclinou para a frente para desbastar o próprio cabelo com os dedos. Então, como foi que colocou as mãos nas cartas dela? Luca cobriu a face com as mãos e desejou que o álcool fizesse o seu trabalho, e inebriasse o seu cérebro completamente. Não queria pensar. Não queria olhar no que fizera na noite anterior, ou no que o futuro representaria. Agora que ele descobrira o que possuía. Eu estava limpando a escrivaninha de Ângelo no escritório, disse-lhe. As cartas estavam escondidas no fundo de uma gaveta. Oh, santo Deus! Shannon respirou fundo, e Luca percebeu que ela tomara vantagem à sua frente na próxima parte, conforme essa árida confusão miserável começava a se desdobrar. Eu não sei há quanto tempo Ângelo sabia sobre as cartas ou Keira sabia que ele tinha todas, concatenou ele, soletrando para Shannon. De qualquer maneira. Mas o fato é que meu irmão sabia a verdade sobre o que acontecerá há dois anos e, ainda assim, não conseguiu me contar. E essa era a razão das cartas furiosamente espalhadas e do porre de uísque, Luca admitiu penosamente. Não só descobriu a verdade dois anos mais tarde, como também percebeu que o irmão que amara o manteve afastado da única coisa que, entre todas, Ângelo sabia que era importante para ele. Shannon era inocente. Passei os dois últimos anos acreditando que tinha o direito de odiar você a cada maldito dia que transcorria, gemeu ele, secamente. Ora, que piada! Fui eu que decepcionei você, e o meu próprio irmão não podia me contar isso. Ele estava protegendo Keira. Por alguma razão, aquele comentário disparou faíscas pela coluna de Luca abaixo. E isso faz você se sentir bem? Não, admitiu ela. Mas Ângelo e Keira não estão mais aqui para se defender, por isso não vejo nenhuma utilidade em revólver tudo de novo outra vez. Me recusei a acreditar em você. Faça com que me defenda disso. Você pode se defender? Você deveria ter me contado, me mostrado essas cartas. Você me devia isto. Ah, agora a culpa é minha. Boa defesa. Elogiou ela. Eu não quis dizer isso. Então, o que quis dizer? Eu não sei, droga. Disse e apanhou o drink. Mais um pouco desse negócio e você vai desabar da próxima vez que tentar ficar de pé. Disse ela acidamente, e começou a andar na direção da porta. O copo bateu ruidosamente de volta na mesa. Era impressionante a rapidez como um homem do tamanho de Luca podia se mover quando provocado o bastante. Shannon notou conforme ele balançou os pés e rondou o sofá, e logo estava de pé diante dela, antes mesmo que pudesse piscar. As mãos dele agarraram os seus ombros e a última coisa que Shannon percebeu é que estava sendo imprensada contra a parede mais próxima. Muito macho, murmurou ela, porém, estremecendo de novo. Não vou deixar que me abandone, insistiu ele. Eu não disse que ia fazer isso. Ela franziu o senho. Você pode me odiar pelo resto das nossas vidas, mas terá que fazê-lo bem aqui, onde eu possa ver você fazendo isso. Os olhos de Luca estavam tão negros que Shannon sentiu como se despencasse dentro deles, as mãos possessivas, a boca cindida de tensão, porém esplêndida assim, e o hálito tão carregado de vapores de uísque que começaram a lhe subir a cabeça. Tudo bem, aqueceu atordoada. A frustração revolveu as feições dele. Me leve a sério, disse o tio. Eu simplesmente acabei de chegar. Atirou de volta nele. Por que diabos você espera que eu vá embora novamente? Você foi até a porta. Agora era Luca quem tremia. Para colocar essas cartas junto com o resto das minhas coisas. Gritou chamam. Você devia enfiá-las em minha garganta descrente. Ela fez melhor que isso, prendeu o lábio inferior com os dentes, e mirou a palma da outra mão no lado do rosto dele. Não soube de onde isso vejo, mas por alguma razão estúpida, as lágrimas voltaram aos seus olhos. Isso é por mexer nas minhas coisas particulares, desabafou Trêmula, conforme a marca dos dedos desenharam linhas na face de Luca. E se eu ainda tivesse alguma força sobrando? Eu acertaria você de novo por me aborrecer, pois eu já estava aborrecida antes de chegar aqui. Por que você estava aborrecida? Eu estou, grávida, sussurrou e observou a fúria do macho dominante se transformar num grande bloco de pedra. Luca nem ao menos engoliu. De fato, ele não fez nada. Diga alguma coisa. Ela gaguejou, depois fez alguma coisa ela mesma. A visão ficou zonza e manchada. Fechou os olhos e sentiu que ia desmaiar. Shannon. Foi a última palavra rouca que ouviu Luca pronunciar antes de tudo escurecer. Luca praguejava e a segurava firme, quando ela começou a deslizar parede abaixo. Então, ele continuou a praguejar enquanto a tomou nos braços e se virou para carregá-la para um dos sofás. Shannon aparentava estar morta e ele quis acertar alguma coisa, de preferência ele próprio. Grávida. Por dois segundos Luca seriamente pensou que fosse se unir a Shannon no seu desmaio fugidio. Porém, a preocupação com ela foi mais forte. Uma preocupação a qual deveria ter pertencido sempre a ela. Dio, Luca se odiava. Era o pior tipo de homem que uma mulher poderia desejar ter na sua vida. Um que não acreditasse nela. Não confiasse e a engravidasse. Quando aquilo era o que ela mais temia. Shannon. Luca chamou seu nome, mas ela não deu resposta. Torcendo o corpo de Shannon, mergulhou os dedos no copo de uísque, depois virou de volta para umedecer os lábios sem sangue. Shannon estava tão lânguida e sem vida que começou a ficar aflito. Levantando, foi pegar o celular no bolso do paletó. No momento em que ligou o aparelho, uma dúzia de mensagens pipocou na tela. Pretendia usar o telefone para chamar um médico, mas por alguma razão maluca se flagrou abrindo as mensagens de texto. Preciso falar com você. Shannon. Onde você está? Shannon. Estou indo para Florença. Shannon. Estou apavorada. Por favor me ligue. Shannon. Por que não quer falar comigo? Shannon. Eu preciso ouvir a sua voz. Luca. Luca. A atenção voltou-se para a remetente daquelas mensagens lastimáveis, prostrada no sofá com uma das mãos branca e macilenta cobrindo a boca. Acho que vou vomitar. Ela murmurou fragilmente. Capítulo 9 Luca saltou sobre Shannon, jogando longe o celular para envolvê-la de novo com os braços. Às vezes não consigo acreditar em você. Luca rangeu entre dentes, ao passo que tentava chegar até a porta com a cabeça dela repousando no seu ombro e a voz enroquecida retumbando contra a face de Shannon. Suponho que você voa o todo esse caminho sem beber algo sequer? Quando vai aprender a ser sensata? Da última vez foram câimbras, agora desmaia e sente náuseas. Se esperasse até amanhã, meu avião poderia ter trazido você aqui com todo conforto. Por que você sempre tem que atrapalhar os meus planos? Eu estou sem cabeça, não posso pensar direito. Que homem quer que a mulher o surpreenda nesse estado? Esposa, Shannon resmungou. Luca parou no corredor, a mente travada naquela única palavra como se lhe fosse estranha. Então seu peito inflou. Si confirmou e começou a se mover de novo, abrindo caminho com os ombros pela porta do quarto, depois seguindo direto para o banheiro, onde Shannon foi humilhante e ruidosamente vomitar no sanitário, ao passo que Luca agachou atrás dela, segurando os cabelos e cuspindo palavrões que fizeram a cabeça de Shannon ferver. Assim que terminou, tudo o que conseguiu fazer foi naufragar enfraquecida contra Luca. A cabeça rodopiava, os palavrões ainda ecoavam na cabeça. Shannon teve ligeiros espasmos e sentiu calafrios com os efeitos da náusea, sentia a pele úmida e pegajosa. E a última coisa da qual precisava justo agora era que ele se movesse de novo. Luca ergueu Shannon, pressionou a descarga, em seguida baixou a tampa do assento para que ela pudesse se sentar ali, ainda envolta nos seus braços. Os músculos começaram a flexionar, esticou uma das mãos na direção da pia, logo alcançou uma torneira e abriu. Dois segundos depois um pano úmido alcançou a face de Shannon. Foi tão refrescante que fechou os olhos e se rendeu aqueles implacáveis cuidados silentes, com a parte de trás da cabeça repousando na concavidade dos ombros de Luca, e as pernas oscilando flácidas ao longo da extensão dele. Ao final de tudo aquilo, Luca ficou imóvel. O mundo de Shannon começou a se tomar estável. Podia ouvir o coração dele bater contra a parte de trás de sua cabeça. Toda aquela mudança urgente do sofá para o banheiro podia não ter levado mais do que dois minutos. Porém, ela sentia como se tivesse acabado de escalar o Monte Everest e tinha suspeita de que Luca sentia o mesmo. Sente-se um pouco melhor? Um Shannon tomou ciência de que o cabelo ficará preso na frente da camisa de Luca. Levantou uma das mãos fracas com a intenção de reunir as mechas longas e lisas, mas Luca pegou a mão e auxiliou com isso. A próxima coisa que percebeu é que Luca levava a mão aos seus lábios. Me perdoe, murmurou ele. Pelo quê? Suspirou Shannon. Por não ouvir e não acreditar em você, quando era o que eu deveria ter feito. Pareceu horrível. Eu sei disso. Mas eu devia ter concedido uma audiência justa, insistiu ele. Eu não deveria ter. Você prometeu que não faríamos isso, Luca, disse Shannon, sorrateiramente esgueirando os dedos para soltá-los e recobrando a força para se manter sobre os próprios pés. Sem revirar o passado foi o que combinamos. Eu não sabia o que eu sei agora quando concordei com isso. Mas eu sim, disse ela, usando dedos zangados à procura do tubo de pasta e da escova de dentes. O que mudou para mim? Além de agora você saber a verdade. Tudo mudou para mim. Luca levantou, infatigável, agora zangado e tenso. E vai aguentar viver com isso? Não justo agora. Não respondeu e caminhou para fora do banheiro. Shannon se deteve com a escova de dentes carregada de pasta, e tensa o escutou sair do quarto. Se fizer isso eu termino com ele, disse a si mesma arrebatadamente. Se Luca fugir disso eu vou embora daqui e me instalo no hotel. Vislumbrou o próprio reflexo empalidecido no espelho do banheiro, ao passo que escovava os dentes. O cabelo estava uma bagunça, cheio de mechas embaraçadas, e se começar o dia com uma aparência tão boa, a ponto de deixar a supermodelo de mau humor novamente. Então certamente não gostou de parecer daquele jeito agora. Foi mais fácil desviar os olhos, melhor desviar os olhos porque a porta do quarto ainda não havia batido com força para marcar a saída dele, e a tensão pura de aguardar que isso acontecesse a fazia tremer outra vez. Abriu a torneira de água fria, limpou a escova enraivecida, e em seguida se curvou para enxaguar a boca. No momento em que abaixou a cabeça, uma nova onda de tontura fez o chão oscilar sobre seus pés, forçando Shannon a se agarrar à pia para não cair no monte de gelatina que se tornaram as suas pernas. Oh, soluçou, em frustração. Aquilo não era justo. Um braço forte circundou a cintura de Shannon, sustentando seu peso novamente. A escova de dentes foi jogada para longe. Luca nem mesmo praguejou dessa vez, mas se manteve em fogo brando, no silêncio magnífico, enquanto se inclinou para enganchar o outro braço em torno dos joelhos dela, e depois carregá-la para fora do banheiro com o perfil teso como ferro de novo. Você está demonstrando muita força e energia para um bêbado, comentou acidamente. Descobrir que a minha esposa está grávida é um bom jeito de me deixar sóbrio. Colocou-a na cama. Oh, ela havia esquecido de que contará aquilo para Luca. Você se importa? Perguntou cautelosa. Se eu me importo. Soltou uma gargalhada e pôs as mãos nos quadris, e então começou a desabotuar a jaqueta dela. Você descobriu que está grávida. Ficou tão assustada que nem conseguiu se forçar a me contar quando liguei ontem à noite. A jaqueta saiu. Então temos essa conversa estranha, sobre a qual penso que estava ajudando você a superar um período solitário de luto pela sua irmã. Estou de luto o tempo todo. Eu sei disso. Eu também estou. Disse o chumente, arrancando a suéter pela cabeça e deixando o cabelo de Shannon arrepiado pela eletricidade estática. Porém, ontem à noite você estava assustada. Eu senti o seu medo. A palma das mãos dele amansaram o cabelo. Você devia ter me dito o que a estava afligindo, e eu teria voado direto para Londres para lhe dar apoio. Luca começou a abrir os zíperes das botas em seguida. Eu sei, disse ela. Então por que não me contou? Porque não é alguma coisa que se diga pelo telefone, respondeu defensiva. Eu queria contar a você apropriadamente, cara a cara. Mas eu tornei isso difícil para você também. As botas saíram. Luca contemplou os pés. Você está usando as minhas meias, suspirou ele. Outra ilusão estilhaçada. Ela sorriu. Eu não durmo em casa. Eu não lhe conto todos os meus segredos. Eu uso meias masculinas por baixo das minhas botas. Houve um gemido animalesco espontâneo, frustrado, assim que Luca se ergueu por completo. Como você pode brincar com uma coisa dessas? O que você quer que eu faça? Flamejou para ele. Me jogar no chão num ataque de gritos histéricos em vez disso? Certo. Shannon pulou para enfrentá-lo furiosamente. Estou grávida quando não queria estar grávida e isso é tudo culpa sua. Aquela acusação miserável ficou suspensa no silêncio. Me desculpe. Explodiu ela, em um remorso ansioso. Eu não queria. Luca girou nos sapatos e se afastou, direto para fora do quarto dessa vez, e nem mesmo bateu a porta com força. Shannon desejou que o tivesse feito. Desejou que tivesse berrado de volta com ela, depois achatado na cama. O que acabará de dizer nem mesmo era verdade, porque ela queria esse bebê. Estava apenas terrivelmente apavorada quanto ao que a aguardava adiante. Oh, droga, droga! Explodiu furiosamente e virou rumo ao banheiro com a decisão de relaxar no chuveiro, na vaga esperança de que pudesse acalmar um pouco aquele estresse pavoroso. No instante em que pisou no banheiro mudou de ideia e preferiu uma imersão demorada num banho morno e aromatizado. Ou talvez o banho fosse uma tática de adiamento, antes que tivesse que sair para encarar Luca de novo. Porque Shannon sabia que havia de desculpar-se seriamente por ter feito aquele comentário final, e que nunca fora muito boa quanto a pedir desculpas a ele. Uma imagem daquele olhar frio que Luca lhe deu, antes de sair, saltou para abalar sua consciência de novo. Sentiu uma palpitação abaixo do estômago. Não comece e resmungou. Você é muito pequeno para ter uma opinião. Então se deu conta de com quem estava conversando e uma espécie diferente de palpitação percorreu o seu corpo. Oh, Deus, suspirou. Estou num completo desastre emocional. Enrolando o cabelo no alto da cabeça, Shannon se despiu do restante das roupas e logo entrou na banheira. À medida que a água morna e sedosa cercava, tentou relaxar a duras penas e afastar tudo mais da cabeça. Funcionou, de certo modo. Por uma hora inteira, demorada e ininterrupta, se banhou, vestiu o pijama azul com o hobby que combinava, e recendendo a óleos aromáticos de banho, se permitiu sair do quarto e patinar sobre os pés descalços até a cozinha, em busca de algo para comer. Ainda se sentia um pouco tonta, mas a náusea recuou, fazendo o estômago roncar por comida. A cozinha estava às escuras. Nenhum sinal de Luca, mas por enquanto ficou feliz com isso. Estalando o interruptor de luz, Shannon foi colocar uma chaleira para ferver, depois se virou para a geladeira para ver o havia para comer. Nada que lhe apetecesse, ponderou, olhando para os alimentos gelados nada convidativos. Havia uma fatia de queijo. Queijo era permitido na sua condição? Havia ovos. Era permitido comer ovos? Shannon nem ao menos sabia se lhe era permitido beber leite. Era o pasteurizado ou não pasteurizado que era ruim para mulheres grávidas. Suspirando, desistiu e caminhou para fora da cozinha, cruzou o corredor e andou até a sala de estar. Foi arrumada desde que ela saiu carregada dali e reparou. Nenhum sinal da garrafa de uísque, mas as cartas jaziam caprichosamente empilhadas sobre a mesa. As traidoras, pensou, então se fez virar para onde os sentidos lhe indicavam que Luca estava, com o olhar fixo na noite escura para além da janela. Luca trocou a roupa por um par de calças cinzentas e um suéter preto casual que terminava no quadril. As mãos perdidas nos bolsos das calças. Havia alguma coisa no modo como se detinha ali que o fazia parecer solitário e desolado, e quase tão distante quanto poderia ser. Me, desculpe, explodiu. Eu realmente não queria jogar a culpa toda em você. Só que eu estou. Apavorada, completou para ela. Mas não se virou para olhar para Shannon quando disse isso, e não havia um único músculo nele, em nenhuma parte, que estivesse ao menos retesado. Outro aperto de remorso atarantou a consciência dela, e Shannon sentiu que teria que fazer muito mais do que simplesmente proferir suas desculpas, caso desejasse ficar confortável consigo mesma. Precisavam de contanto físico e muito. Luca a observou se aproximar dele através do reflexo no vidro escurecido. Os cabelos estavam presos no alto da cabeça e Shannon vestia o pijama azul. O rosto possuía uma aparência esfoliada e limpa, mas também envergava as marcas das últimas 24 horas. Se ela o tocasse, Luca aceitaria. Se proferisse um pequeno soluço feminino, amaldiçoado e injusto, então prometeria a si mesmo que iria revirá-la sobre o sofá mais próximo, e sacudir toda aquela maldita culpa queimando dentro dele, com uma quente sessão de lascivia. Shannon não tinha o direito de parecer tão bonita. Não tinha o direito de parecer tão delicada e frágil. Estava grávida de um filho dele. Uma sensação esquisita rastejou ao longo do torso e se instalou no cóccix. Queria se virar e envolvê-la nos braços, e prometer a Shannon que faria de tudo para que ela se sentisse bem. Queria pegá-la e carregá-la de volta para a cama e mostrar a ela o quanto desejava isso, mas... Seria seguro fazer amor mediante aquela condição delicada? Seria seguro para Shannon dar à luz o bebê e tudo mais? A sensação esquisita no cóccix se dissipou e depois se reagrupou para se transformar nos padecimentos da culpa. Shannon era inocente de todas as acusações feitas há dois anos. Se casou com ele sabendo que ainda acreditava que o traíra. Por que fizera isso? O que se passava na cabeça dessa linda mulher, que estava preparada para jogar a vida fora com um cínico nada bondoso como ele. E não apenas uma vez, mas duas. Shannon desapareceu do campo de visão de Luca, que estava com a garganta fechada porque sabia o que estava por vir. Ela iria tocá-lo. Tentaria fazer as pazes quando ele é quem deveria tomar a iniciativa de fazer as pazes. As mãos de Shannon chegaram primeiro, deslizando em volta do quadril de Luca. Avistou-as pelo reflexo na janela, começando a divagar pela parede do abdômen até que vieram descansar em seu peito. Sentiu as mãos chegarem e teve que fechar os olhos quando a face dela veio apoiar-se nas suas costas. Estou com fome, murmurou enfadada, e não tem nada para comer na geladeira. Se você voltasse amanhã, conforme o planejado, teríamos um estoque abarrotado de produtos frescos, respondeu impassível. Um novo silêncio caiu. Luca sentiu Shannon se retezar um pouco. Um homem maior teria piedade e me tiraria dessa situação difícil agora, disse a ele. Um homem maior não teria que contrair os dedos em punhos dentro dos bolsos, para que não acompanhem a ereção enrijecida do seu sexo, pensou ele, secamente. E um homem maior se viraria e a tomaria nos braços, depois diria o quanto a amava, sem colocar o sexo no meio. Mas a sua chance de dizer tais palavras para Shannon veio e se foi na noite passada, durante a conversa no telefone. Quando palavras como eu amo você teriam significado alguma coisa, porque ainda não sabia o que sabia agora. Então, o que deveria fazer? Manter a promessa anterior e atirá-la sobre o sofá mais próximo, ou escolher a outra, dizendo as malditas palavras para acabar logo com isso? E depois ver que diabo conseguia em troca? Shannon podia sentir o coração esmurrar, podia sentir o jeito como Luca preservava cada músculo retezado como uma barreira contra ela. E ele não disse uma única palavra. Era a rejeição da pior espécie. Uma rejeição que ela não antecipara, por isso possuía a capacidade de magoá-la ainda mais. Agora não sabia mais o que fazer, não sabia como se afastar dele e manter a dignidade ao mesmo tempo. Entretanto, pensou, ó, simplesmente o faça. Escorregou as mãos para longe e deu um passo para trás. Luca percebeu que deixou passar uma brecha demorada demais sem responder no momento em que Shannon recuou. Assim que teve o bom senso de virar para olhar para ela, Shannon já estava voltando a caminho da porta. Volte aqui, gemeu ele, impacientemente. Eu estava prestes a me oferecer para encomendar comida em um restaurante no fim da rua. Vou fazer um sanduíche, ela disse e continuou andando. Não seja tão teimosa, droga, explodiu Luca. Só me diga o que você quer e eu encomendo. Shannon hesitou no corredor para olhar de volta para ele e descobriu que Luca decidirá virar e encará-la finalmente. A luz do abajur captava o lustro molhado do cabelo dele agora e a pele recobrar um pouco do cálido brilho dourado. Luca era tão bonito, pensou angustiada. Tão o seu tipo de homem que, apesar de bancar o bastardo arrogante, ela ainda o amava muito mais do que merecia. Vou comer pizza então, disse. Obrigada. Foi um curto e afetado obrigada que lhe deu tempo de observar o lábio superior de Luca dar uma contorcida de repugnância antes dela se virar. Os Lucas Salvatores desse mundo jamais comiam pizza. Era como um insulto à culinária italiana. Perambulou de volta até a cozinha com um repuxo na boca que era puro divertimento travesso. A chaleira já estava para ferver quando entrou. Foi alcançar o pó de café e subitamente parou de novo. Era permitido beber café? Era permitido beber chá? Grávida? Aquele frisson correu pelo seu corpo novamente. Isso acontecia cada vez que se deixava pensar naquela palavra. Era assustador, mas excitante, porém assustador. A porta da cozinha abriu inesperadamente e Luca entrou. Foi direto à dispensa, onde guardava as estantes de vinhos. Tinto ou branco? Indagou. Era permitido beber vinho? Shannon não respondeu. Luca veio espreitar na porta com os olhos escuros e uma inclinação sardônica na boca. Aguardava uma resposta. Shannon se recusava a olhar para ele. Vou beber apenas água, eu acho, disse ela e alcançou uma bisnaga de pão italiano crocante largada na bancada, e começou a cortá-la com uma faca de serra. O silêncio retornou. Estavam se tomando realmente bons em lançar atenção para fora sem proferir uma única palavra, ponderou Shannon, enquanto Luca continuava parado ali, tentando adivinhar de onde ela vinha e provavelmente decidindo que agia de um modo inconveniente quando ela não agia de um modo inconveniente. Pensou obstinadamente consigo mesma. Então Luca se mexeu, se endireitando impertigado, e Shannon franziu a testa furiosamente para a bisnaga de pão, porque sabia que não estava sendo apenas inconveniente. Ela estava borbulhando de orgulho ferido por ter sofrido aquela rejeição. Assim, se Luca possui algum juízo, deve manter distância. Se ousar me tocar, posso ir para cima dele com esta faca. Ele também sabia disso, o suíno, porque foi tão rápido que a faca saiu da sua mão para a dele, posta em segurança fora do seu alcance, antes mesmo que pudesse piscar. Zero K. Luca rondou. Vamos desabafar logo isso. Desabafar o quê? Shannon espiou o peito dele. O suéter que vestia era feita da Casimira mais macia, e sabia de antemão como era suave e morna o toque. Por isso não precisou dobrar as mãos em volta do corpo para tentar descobrir. Eu não quero desabafar. Bem, eu quero, disse ele. E eu quero começar me desculpando por ter agido como um grosseirão cabeça dura ainda há pouco. O dar de ombros de indiferença dela às suas desculpas o forçaram a respirar fundo. Também peço desculpas por julgar você mal há dois anos. Sinto muito por ler as suas cartas, e sinto muito por levá-la a acreditar que me casei com você pelo bem-estar de Rose e para manter o controle das ações do Grupo Salvatore. Está dizendo que não se casou comigo por essas razões? Estou dizendo que sinto muito por ter causado essa impressão, persistiu. E pare de tentar transformar isso em outra briga. Não estou, negou, com os olhos azuis armados para a batalha. Luca abriu a boca para responder, depois a fechou novamente quando tomou a decisão hercúlea de impedir que Shannon começasse. Vamos nos ater ao assunto, falou rangendo os dentes. O que é importante agora é que temos dois bebês e a sua saúde para considerar. O que significa que precisamos parar de brigar o tempo todo e começar a organizar nossas vidas para acomodar as necessidades de todos. Por isso, amanhã veremos um médico e tentaremos acalmar todos os seus medos em relação à gravidez. Depois nós vamos precisar de outro lugar para morar fora da cidade. Algum lugar onde Rose poderá respirar um ar mais saudável e que será grande o bastante para que cada um de nós tenha o próprio quinhão de espaço. Também é relevante que nos mudemos rapidamente, porque Rose deve receber alta do hospital na próxima semana e teremos que eliminar todos os empecilhos para organizar a nós mesmos antes que isso aconteça. Nós precisaremos de uma equipe de serviço complementar. Luca estava fazendo aquilo de novo, bancando o bom negociador, planejando tudo como se fossem embarcar em uma nova empreitada de negócios. Você não gosta de empregados escarafunchando a sua casa. Despejou ela num segundo. E eu tenho escolha? Redarguiu ele. Você está grávida e prestes a se tornar mãe em tempo integral, o que é prioritário acima dos meus gostos ou desgostos. Muito generoso da sua parte, elogiou Shannon. Não estava tentando bancar o bom moço, Shannon, suspirou ele. Estou tentando ser prático. Eu gostaria de pensar que você vai ser sensata e aceitar o fato de que não pode manter uma carreira em tempo integral, mas eu não tenho muita esperança de convencer você disso. Na mosca, concordou ela. Tem mais qualquer outra coisa que você decidiu sobre o nosso futuro, durante essa reunião privativa consigo mesmo? Shannon ainda procurava armar uma guerra. Luca tentava decidir se permitiria a ela ter aquela guerra, quando a campainha próxima ao elevador anunciou que a comida chegará. Problema resolvido, pensou Luca com alívio assim que rodopiou para longe e marchou para fora da cozinha, desejando saber onde iam acabar parando. Porque de uma coisa tinha certeza, eles não resolveram nada, e se algo aconteceu, foi que ficaram ainda mais entrincheirados em hostilidades do que jamais conseguiram antes. Lucas autorizou que o elevador subisse, em seguida parou aturdido pela própria frustração furiosa, aguardando a comida chegar. Um garçom estava parado lá, segurando a embalagem achatada de pizza. Luca a trocou por um punhado de cédulas, e em seguida cuidou para que as portas corressem até se fechar novamente. O dono do restaurante deve ter achado que perdeu a cabeça para ter encomendado pizza. Caso lhe fizessem a pergunta, teria dado uma afirmativa como resposta. Perdeu a cabeça há muito tempo, para uma bruxa ruiva de olhos azuis e com uma natureza mais teimosa do que a sua própria. Ele se virou e andou de volta até a cozinha. Shannon havia posto a mesa. Luca colocou a caixa da pizza bem no meio, depois abriu a tampa. No momento em que Shannon olhou para dentro, ele pôde ver que ela não iria querer comer. A pena se quedou ali parada na mesa, olhando fixamente como se aquela fosse a pior oferta que ele pudesse ter apresentado. O que foi agora? Tem queijo por cima. Pizzas geralmente tem queijo por cima. Eu esqueci, murmurou ela, então comprimiu os lábios rentes, e para a surpresa de Luca, ambos começaram a tremer. Eu não acho que eu deva comer queijo. Não acho que possa comer ovos ou leite ou café ou qualquer coisa em caso de não fazer bem ao bebê. Luca ficou fascinado. Nunca lhe ocorrerá que bebês e determinadas comidas não combinassem. Estaria certa? Diabos, o que ele sabia? Isso era tão novo para eles. Ela olhou para Luca então e o coração dele palpitou. Era surpreendente como uma mulher tão durona podia se tornar um bebê vulnerável e fraco num piscar de olhos. Não, não chore, disse ele, e agora a voz soava espessa. Tem certeza de que a bizarra fatia de pizza é perigosa? Eu não sei. Essa é a questão. Eu apenas pedi isso para amolar você, admitiu ela. Mas eu não queria comer. Idiota, suspirou ele. Olhe, você quer que eu encomende alguma coisa a mais? Posso conseguir isso, hein? Não, eu não quero mais nada. Então ela realmente o repeliu com força para o lado, quando saiu correndo da cozinha aos soluços, deixando parado lá, se sentindo meio bêbado pelo carrossel de emoções que se desenrolavam naquela noite. Shannon entrou no quarto batendo a porta e se atirou de bruxos na cama. Desejou compreender o que estava errado com ela. Nunca se sentirá tão confusa em toda a sua vida. Primeiro queria uma coisa, e depois queria exatamente o oposto. Queria continuar a magoar Luca, e desesperadamente queria colo. Não era justo. Nada disso era justo. Uma depressão se formou na cama quando Luca veio deitar ao lado dela. Pare com isso, disse a ela. Ou você vai enjoar outra vez. Estou apavorada. Esmurrou o travesseiro sob a sua cabeça porque odiava. Odiava sentimentos como aquele. Eu sei. Luca soltou um suspiro e abraçou-se a ela. Estou tão saturada de tudo sempre acabar saindo errado para nós dois, Luca. Eu pensei que havíamos resolvido tudo. Agora está tudo emaranhado outra vez. Agora me ouça, sua maluquinha travessa, interrompeu. Nada vai dar errado. Você não é a sua irmã e precisa parar de pensar que pode ser. Está me ouvindo? Shannon contemplou Luca através de grandes, escuros e suplicantes olhos e... Para o inferno com isso Luca pensou, e se rendeu ao que ansiou a noite inteira por fazer. Abaixou a cabeça, em seguida esmagou a boca trêmula de Shannon. Levou apenas cerca de dois segundos para os soluços começarem a escassear. Outro segundo depois e Shannon retribuía o beijo. E se isso não permitisse que descessem até o inferno e voltassem lutando, a vida não valia a pena de ser vivida. Afinal, pensou Luca, à medida que ambos se renderam ao que eles sabiam que não deveriam se render, não antes de consultar um médico. Fizeram amor com fogo e paixão. Quanto a se unirem, fizeram isso com um carinho tão gentil e com tanta ternura que aquilo foi uma nova experiência, estonteante por si mesma. Mais tarde, adormeceram um nos braços do outro, enquanto a pizza ressecava dentro da caixa na cozinha. Acordaram na manhã seguinte fingindo que não se sentiam culpados, porém apreensivos de haverem instigado o destino a lançar uma outra cartada repulsiva diante deles. Uma recomendação médica proibindo sexo pelos próximos oito meses, pela qual ambos teriam de lutar muito para obedecer. Se inscreva no canal e ative o sininho.